Bom dia torcedor titular, a TV Banqueta passa a transmitir mais uma vez o Campeonato Amador Nova Alimense 2017 e a Série A1 chega às quartas de final, é o primeiro jogo aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, Cosmos enfrentando o Acadêmico e claro outros jogos importantes também acontecendo por toda Nova Lima e as informações completas vocês vão ter durante a nossa jornada esportiva deste domingão, grande jogo que acontece aqui no Alçapão do Bonfim e claro o canal 6 da NET também tvbanqueta.com.br vai levar as emoções para vocês aí de casa e nós vamos a mais informações deste jogo com o repórter Rodrigo Ferreira no gramado aqui do estádio municipal Castor Cifuentes, é com você Rodrigo Daqui a pouco nosso Rodrigo Ferreira entra em cena conosco aqui, Fred Sarte bom dia grande jogo este aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, duas equipes que vem fazendo boa campanha, nós fomos analisarmos assim com mais tranquilidade, o Cosmos tem mais time pela campanha que fez. Isso, na verdade o confronto é entre o segundo colocado colocado Cosmos e o sétimo Acadêmico, o Cosmos fez uma boa campanha, é um time que tem a base do Wallace do Aliados e em contrapartida o time do Acadêmico tem a base do ano passado com reforços. Então é um confronto bastante interessante, um confronto que na minha opinião o Cosmos leva um pouco de vantagem, na minha opinião tem uma equipe melhor, mas agora é um outro campeonato, né? Quarta de final, lembrando que o Cosmos joga pela vantagem, então nesse primeiro jogo costuma-se o outro time, no caso Acadêmico, buscar mais o resultado porque ele precisa inverter essa vantagem do Cosmos. Verdade, bem lembrado viu Fred Sarte, claro que o Cosmos tem essa vantagem de dois resultados iguais que é muito importante, a gente sabe isso em um mata-mata. Será que o Rodrigo Ferreira já tá tudo aqui com ele por baixo? Nós vamos então com o repórter Rodrigo Ferreira aqui no estádio municipal Castor Cifuentes. Muito bom dia Roger Luiz, bom dia Fred Sarte, um grande abraço aos amigos que ligam na TV Banqueta e um grande jogo, né? Começa as quartas de final, hoje um jogo importante, né? O Acadêmico do bairro Cascalho contra o Cosmos da Boa Vista. Vamos conversar aqui com o capitão do acadêmico, o Rufler, né? E vai falar com a gente, enquanto a gente já tá aguardando a entrada da equipe do Cosmos, que ainda não entrou em campo. Mas o Rufler fala com a gente nesse jogo acadêmico classificado e agora o que pode se esperar da equipe do bairro Cascalho nessa segunda fase, pega um grande adversário que é o Cosmos, né? Bom dia Rufler. Bom dia, primeiramente. Com certeza, vai ser um grande jogo. Sabemos que estamos no mata-mata, então temos que saber jogar com tranquilidade, tocar a bola. Sabemos que eles têm as suas vantagens, mas vamos jogar com qualidade, com respeito ao time deles e vamos em busca da vitória, se Deus quiser. Sabemos que temos 180 minutos e vamos jogar, se Deus quiser. Pediu. Qual foi a orientação do técnico Fernando pra você? Isso que eu falei, pediu pra nós saber jogar com qualidade, com competência, com raça, tranquilidade. Sabemos que temos 180 minutos pra resolver o jogo. Agora vamos aguardar o jogo e vamos ver o que vai dar. Dois jogos no campo do Vila. Pra vocês, como que vai ser aí agora esses dois confrontos aqui no Castor Cifuentes? Bom, por um lado vai ser melhor, né? Porque o mando de campo deles lá, o campo lá é muito ruim. Então, é jogar aqui e vamos ver o que vai dar, se Deus quiser. Boa sorte. Bom jogo, Rufle. Obrigado. Valeu. Tá aí a palavra do Rufle, capitão da equipe do Acadêmico do bairro Cascalho. A gente ainda tá aguardando a entrada da equipe do Cosmos, o Rosa Luiz. Ok. Muito obrigado, Rodrigo Ferreira, pelas informações aqui no gramado do estádio municipal Castor Cifuentes. Fred, além deste jogo, temos outras partidas importantes, né? Acontecendo por toda a Nova Leme região. São as quartas de final, esses primeiros jogos que acontecem neste domingão. Isso. 10h30 lá em Bicada tá jogando aliados e retiro. O sexto contra o terceiro colocado e no campo do Morro Velho, Morro Velho e Santa Cruz, que é um confronto, da minha opinião, um confronto mais equilibrado, né? Que é o terceiro colocado, Morro Velho. Perdão. É o quarto colocado, Santa Cruz, com o quinto, Morro Velho. Ó, Roti, é importante também falar sobre o que o Rufle disse, né? Os dois confrontos das quartas de final vão ser aqui no campo do Vila Nova, então o jogo que vem também aqui no Vila Nova. O que isso significa, na minha opinião? Que o time que passar leva uma grande vantagem sobre os outros adversários. Porque, por exemplo, o Cosmos tá jogando a sua terceira partida aqui no campo do Vila Nova. Então, se ele passa, representa a quinta partida. Ele vai, quinta partida, vai jogar a sexta na semifinal. Já o acadêmico joga a segunda aqui. Se passar, já jogou quatro vezes, vai jogar a quinta vez aqui e contra outros times que, alguns que nem jogaram aqui. No caso do Palmeirinha, não jogou aqui. Só o Palmeirinha no caso, mas os outros times só jogaram uma vez aqui. Então, quem sair daqui, quem sair vencedor desse confronto, pra mim, leva uma grande vantagem por causa do campo. Lembrando que as semifinais, todos os jogos são no campo do Vila Nova. O mando é o campo do Vila Nova. É, muito bem lembrado, né? O Cosmos vai ter essa vontade por ter jogado várias vezes aqui no estádio municipal Castoros Frentes. Já conhecendo as dimensões do gramado, já sabendo como funcionam as coisas aqui no estádio municipal Castoros Frentes. Daqui a pouco, as escalações aí pra vocês de casa. Como vem a campo o Cosmos e também o acadêmico nessas quartas de final. Jogo importantíssimo que a TV Banqueta vai levar ao vivo pra vocês. E, claro, trazendo todas as informações durante a nossa transmissão sobre as outras partidas que acontecem também em Nova Liba e região. Novamente, eu vou voltar ao gramado aqui do estádio municipal Castoros Frentes. E lá está ele, o repórter Rodrigo Ferreira. Tá certo, Roger, Luiz. Chegou, penetrou já no campo a equipe do Cosmos da Boa Vista. Mas vamos conversar aqui com o Rafael, né? Que é jogador da equipe do Cosmos. E tá fazendo uma grande falta na equipe, né? Foi campeão ano passado, né, Rafael? Com a equipe do Retiro. Voltou ao Cosmos, né? Voltou à casa, né? E você não está jogando. Todo mundo perguntando, cadê o Rafael Cunha, né? Que tá... A gente acompanha você todo dia. Todos os jogos, melhor dizendo. Mas você está acompanhando aí, auxiliando o Wallace. Ajudou a montar a equipe. E por que o Rafael não está jogando? Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo da TV Banqueta. Bom dia aos amigos aí que vão narrar o jogo. É verdade, ano passado fui campeão com o Retiro. Mas eu tive a infelicidade de, durante a primeira fase, ano passado, me ter machucado. Esse ano, eu me preparei pra voltar pra ajudar o Cosmos. Assim que acabou o Amador, ano passado, eu já fiz essa promessa pro nosso presidente Charles, que é um amigo pessoal meu. Disse que iria voltar, que tentaria ajudar o time, tentaria montar uma equipe melhor, que graças a Deus foi isso que nós fizemos esse ano. Mas, infelicidade de novo, eu machuquei, legionei a coluna, até nos amistosos. Então, não pude ajudar o time dentro de campo. Mas, o que eu puder fazer pelo Cosmos, que é o time do meu bairro, o time da Boa Vista, eu vou estar fazendo. E é isso que eu pretendo continuar no decorrer desse campeonato. Sei que hoje é um jogo muito difícil contra o Acadêmico. É uma equipe muito qualificada. Ano passado, no Retiro, nós jogamos contra eles as oitavas também, as quartas também. E foi muito difícil. Eu sei que esse ano eles reforçaram, mas o Cosmos também reforçou. Eu acredito muito no meu time. Se Deus quiser, nós vamos sair com a vitória desse jogo. Você que foi campeão ano passado. Vamos estar vendo o campeonato esse ano e o patamar que você coloca o Cosmos agora nessa reta final. É, Rodrigo. Ano passado, o campeonato já foi excelente. O campeonato foi muito bom, muito disputado. Esse ano, não sei o que aconteceu com os outros campeonatos metropolitano, que vieram muitos jogadores bons para cá. Esse ano está dez vezes melhor do que ano passado. Todos os times qualificados. Depois de ver a primeira fase, jogos bons, jogos que vocês transmitiram bons, tiveram muitos empates. Os times estão muito parelhos. E o Cosmos, a tabela não mente, né? Os jogos depois de seis rodadas, a tabela não mente. Invicto, né? Invicto e brigando na parte de cima. Infelizmente, semana passada, nós tivemos um tropeço. Precisamos de fazer algumas mudanças no time. Tinha muitos jogadores suspensos. Podendo estar suspensos com dois amarelos, então o Wallace preferiu tirar. E nós não ganhamos. Nós empatamos. Se a gente empata, se a gente ganha, a gente estaria em primeiro lugar. Então, aí a gente vê a força do Cosmos esse ano. Com certeza vai vir para dar trabalho, vai vir para brigar pelo título. Valeu, um abraço, Rafael. Bom jogo. Valeu, muito obrigado, Rodrigo. O Rafael Cunha, da Boa Vista, esclarecendo a situação, por que ele não está jogando. Mas apostando muito aí na equipe do Cosmos esse ano. Como ele disse, né? Está invicto no campeonato. Fred e Roger Luiz. Ok, Rodrigo. É interessante quando o Rafael fala do seu bairro, né? Tem que ajudar o Cosmos. E é muito bom, né, Fred? A gente vê uma pessoa, não só jogadores, mas como o próprio pessoas ajudando o seu time no bairro, estando colaborando, seja financeiramente ou apenas apoiando moralmente o seu time. Vemos isso poucas vezes acontecendo nesses últimos tempos nos campos amadores de Nova Lima. Não só Nova Lima e região, mas como também todo o Brasil. Na Vaz é realmente o amor pelo time, né? Esse é um exemplo, né? O Rafael realmente é filho lá do Zé Teodoro, lá da Boa Vista. O Rafael é uma grande pessoa. É um dos grandes responsáveis pela essa montagem do time ao lado do Wallace, ao lado do Charles. É o Rafael. E é o que você disse. O amador representa isso. Eu estava até dizendo outro dia que o fato da prefeitura não ajudar como ajudava antigamente, que era uma ajuda sem critério. Hoje, cada clube recebe mil reais para disputar o campeonato. Chegou-se, em governos passados, a receber dez mil. Então, isso, na minha opinião, atrapalhou um pouco o futebol amador porque importou pessoas que não têm nada a ver com o futebol amador. Então, quando não se tem grana rolando, quem fica mexendo nos times são pessoas assim como o Rafael. É um exemplo isso aí, Roger. Realmente, pessoas que gostam do time, que gostam realmente do futebol amador. Daqui a pouco, a bola vai rolar aqui no Estádio Municipal Castorce Fuentes. E, claro, a TV Banqueta vai levar até você de casa uma grande partida. Cosmos e Acadêmico fazendo esta primeira partida aqui no Estádio Municipal Castorce Fuentes. E outros jogos vão acontecer também, como já citamos aqui, em Nova Libre Região. Outras partidas, outros jogos importantes por estas quartas de finais. E, claro, você não vai perder nenhum detalhe aqui no Canal do Povo, sempre levando as emoções para vocês. Só te cortando, desculpa, que na hora que eu falei das rodadas, eu esqueci do Palmeirinhas e Cruzeiro, porque é o jogo da tarde. Bem lembrado. Um grande programa, assistir o jogo na TV Banqueta, tomar aquela cervejinha. Então, calor danado aqui, com o Alessandro, esqueceu o nosso ar-condicionado lá na redação. Você, de tarde, acaba o jogo, vai lá para o campo do Aliados para assistir às três horas da tarde, Palmeirinhas e Cruzeiro, que é um grande programa, um grande jogo. Verdade. A bola vai rolar aqui no Estádio Municipal, Castor Cifrentes. Você vai acompanhar o primeiro tempo aqui, claro, no Canal 6 da NET e também no tvbanqueta.com.br. Já já a bola rolando aqui no Alçapão do Bonfim. O Roger, também falando que a gente já está recebendo mensagem do pessoal achando que nós estamos nos nossos estúdios, né? Devido ao nosso novo cenário. Não, nós estamos aqui no campo do Vila Nova, na cabine do Vila e estamos com um cenário novo. Agradecer o Elton, o nosso designer, o Alessandro, nosso diretor-geral, porque está bonito, né, Roger? Roger. Muito bonito, realmente. Ficou muito bom este cenário aqui da TV Banqueta dentro do Estádio Municipal, Castor Cifrentes. Daqui a pouco, bola rolando e, claro, você acompanhando as emoções entre Cosmos e Acadêmico. Podemos dizer, como citamos aqui, que o Cosmos tem mais time que o Acadêmico. Mas a gente sabe, né, Fred, que em mata-mata, às vezes, a técnica não prevalece. Isso mesmo. E como bem disse o Rafael, voltando a falar do Rafael, o Acadêmico classificou-se ano passado nas quartas contra o Retiro e não chegou mais longe porque não tinha time. Agora reforçou o time. Eu acho que o Cosmos leva uma pequena vantagem, mas o Acadêmico é um grande time e um time que se... que vai... que tem grandes chances de vencer o Cosmos, apesar de eu achar o Cosmos um pouquinho melhor. Nós vamos às escalações dos dois times e, claro, as escalações com o repórter Rodrigo Ferreira. Rodrigo! Vamos lá, Roger Luiz. Começando com o mandante do jogo de hoje, é o Acadêmico do bairro Cascale. Vai com o número 1, Danilo. Danilo tem a número 1. 2 para John. John tem a número 2. Joe, né? Melhor dizendo. Joe. 3 para Cássio. Cássio tem a número 3. 4 é o Rufrey. Rufrey tem a número 4. O número 6 é o Guilherme. fechando a defesa. Guilherme, número 6, é o lateral esquerdo. O meio campo da equipe do Acadêmico do bairro Cascalho. Tem Marquinhos, número 14. 14 para Marquinhos. 8, Wesley. Wesley, número 8. 10 para Hudson. Hudson, número 10. O Jefinho tem a número 22. Jefinho, número 22. Fechando o meio campo. Um ataque do Acadêmico. Tem Veião, com a número 9. É o centroavante. Veião, número 9. E o Kel é o número 11. 11 para o número Kel. É o time do Acadêmico do bairro Cascalho. Beleza. Está aí, portanto, a escalação do Acadêmico quando já temos bola rolando aqui no estádio municipal. O Castor Cifrentes é o primeiro jogo das quartas de final. Rodrigo Ferreira, como vem a campo o Cosmos que fez boa campanha na primeira fase. O time do técnico Wallace. Escalado com Lucão, número 1. Os principais goleiros desse campeonato. Lucão, número 1. 2, Lobão. Lobão tem a número 2. Na zaga, Zenon tem a número 3. 3 para Zenon. 4, Marcinho. Marcinho, número 4. É o capitão. Fechando a defesa, Wesley. Na lateral esquerda, número 6. Wesley, lateral esquerdo, números meia dúzia. No meio campo, tem branco com a número 5. 5, branco. Juninho, tem a número 8. Juninho, tem a número 8. 8 para Juninho. O Silas, tem a número 7. 7 para Silas. Ericles, tem a número 10. Ericles, tem a número 10. Fecha o meio campo da equipe do Cosmos. No ataque, Thales, tem a número 9. 9 para Thales. Thales, 9. E Gil Marzinho. E Gil Marzinho. Tem a número 11. Gil Marzinho com a número 11. É o time do Cosmos da Boa Vista. E, portanto, o time da Boa Vista também já escalado e definido. Descendo. Tentava o toque agora. O acadêmico não consegue. Convenhão. Recuperação foi do Cosmos. Já temos o trio de arbitragem, Rodrigo. Temos, sim, Roger Luiz. Está pitando o jogo o Michel Patrick Costa Guimarães. Michel Patrick Costa Guimarães. É de Nova Lima, né? Nova Limense. O assistente número 1 é o Leandro Salvador Silva. Leandro Salvador Silva. O assistente número 2 é o Fabiano Jesus da Silva. Fabiano Jesus da Silva. O representante da Liga hoje é o Adirson Andrade Souza. Beleza. E, portanto, as informações do repórter Rodrigo Ferreira aqui no estádio municipal Castor Cifuentes. A bola solta o Crescinha. Vai descendo o acadêmico. Guilherme faz a inversão. Tenta o toque lá na grande área. Não consegue o acadêmico. A bola foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Lucão. Início de jogo. Quase 5 minutos deste primeiro tempo. Zero acadêmico. Zero também para o Cosmos. A bola volta outra vez. A favor do Cosmos. Juninho. Na busca do Wesley aqui na esquerda vai atacando o Cosmos. Faz a finta. Carrega a jogada. Tenta o toque à frente. Recuperação outra vez. O acadêmico que sai jogando. Houve uma falta no ataque ali. O acadêmico reclamou muito o Cosmos, mas a falta foi marcada, Fred. O Michel Patrick, que é novo alimense, filho do folclórico contador Mário, né? Conselheiro do Vila Nova. Tomara que ele leve sorte. Tomara que ele tenha sorte, porque os dois últimos jogos que foram... Atenção. Vai descendo o acadêmico. A bola era para o Jefinho. Sobrou mais atrás dentro da batida. Passa com muito perigo. Segunda chance do acadêmico no início do jogo, Rodrigo. Mais uma oportunidade no jogo acadêmico. Teve uma grande oportunidade de abrir o placar. Realmente se esforçou todo o Lucão. Mas a bola passou com perigo para a linha de fundo. É apenas tiro de meta, Roger. E a gente já passa a informação para aqueles que nos acompanham na TV Banqueta. O Santa Cruz abre o placar lá no campo do Morro Velho. Gol do Thiago. Santa Cruz 1, Morro Velho 0. É, portanto, a informação do Rodrigo Ferreira. 1, Santa Cruz 0, Morro Velho. Conclua seu pensamento, Fred. Eu estava dizendo a respeito do Michel Patrick que tenha mais sorte do que o nosso Gabriel Murta, que é também de Nova Lima, policial militar, que não teve muita sorte nos dois jogos que apitou aqui. teve algumas falhas de impedimento, algum pênalti não marcado, cruciais para o resultado do jogo. E, Roger, o Acadêmico teve duas oportunidades, né? Está mostrando que está mais ligado no jogo. É muito cedo ainda para avaliar, seis minutos de jogo. Mas mostra que está mais aceso o Acadêmico nesses minutos iniciais aí. E numa bobeira dessa leva um gol, muda todo o cenário de um jogo, como está acontecendo lá em cima no campo do Morro Velho. O Santa Cruz abrindo o placar tão cedo, muda toda a estratégia de qualquer treinador. É, até porque a gente sabe que o Acadêmico tem que ir à frente porque precisa do resultado. Esse empate favorece ao Cosmos. E só uma informação muito rápida, nós tentamos trazer o jogo do Santa Cruz e Morro Velho para cá, mas a diretoria do Morro Velho não aceitou o seu presidente, o Thiago, né? Ele é muito acostumado com o artesanato, não sei se tem tanto conhecimento sobre futebol. Ele preferiu não fazer o jogo aqui. E lembrando que ele preferiu pegar o Santa Cruz lá em cima, no Barra do Céu, do que decidir com o Santa Cruz aqui no campo do Vila Nova. Olha a bola solta mais à frente, vai deixando a equipe do Cosmos. Aliás, o Acadêmico segura outra vez o Lucão e vai estar jogando aqui na direita com o Lobão. E pensa a jogada, vai para a finta. Coloca a bola mais atrás com o Juninho. Juninho trabalha. Fintou. Outra vez vai descendo com o perigo o Cosmos, Silas, Juninho. Adiantou a jogada, chegou melhor agora o Cássio, cortando o perigo. E já lança outra vez o Acadêmico. Não conseguiu o toque o Jefinho. Tocou errado na bola, sai jogando o Cosmos aqui para a direita. Sempre com o ímpeto lateral, o Lobão. Já avança, já busca a jogada à frente com o Ericlis. Tentou a finta e perde. Outra vez recuperação do Acadêmico. Veião. A briga ali não conseguiu recuperar, a bola sobra outra vez o Cosmos. Mas sai jogando na tranquilidade, atrasa agora com o Lobão. Outra vez o Cosmos desce ali na zaga, a bola girada na esquerda. Buscada com Wesley. Fez a finta, tenta passar, não consegue o toque à frente agora. Tava ali o Silas buscando a jogada. A bola sai para a linha de ladinho, mas de um também nela. E arremessou. Já cobrado pelo Acadêmico. Desce pela direita. Tentava o jogo cruzamento. E a frente para o Jefinho. Fez a proteção. Outra vez o Milho perto da grande área. Rolou a bola, mas atrás vem a batida. Subiu demais. Está chegando o Acadêmico com muita vontade no jogo. Quando temos quase nove minutos deste primeiro tempo. Restaurante Normas, o mais completo restaurante da cidade. Música ao vivo toda sexta e sábado. E o Alisson gritando nem braço, Fred. Está errado o posicionamento. Está aí a torcida do... Não só da Acadêmico, né? Nós estamos meio ali. Torcida do Acadêmico. Torcida do Cosmo. O pessoal do Planalto ali. Está todo ali embaixo. Barra Marisete. Primeiro... Primeiro jogo no verão, né? No horário de verão. Haja cerveja ali para aquela turma, Roger. E deixa outra vez o Cosmo pela esquerda. Fez a finta. João Mazinho na velocidade. Recebeu... A cutucada por trás. Parece que foi no seu tornozeiro, tá? Se contou cedo em dores. E subiu o cartão aí por baixo, né, Rodrigo? Exatamente, Roger Luiz. Cartão amarelo para o João. O João leva o cartão amarelo. Foi realmente um carrinho por trás, né? Foi amarelado o primeiro do jogo, informando Liga Municipal de Desportes Nova Lima e Luizinho Esportes. Um forte calor que faz em Nova Lima. Neste domingão estamos já na casa dos 28 graus. Não são nem ainda 11 horas direito. Eu não sei não, viu? Hoje promete pegar fogo Nova Lima e região. Não só com o calor, mas também com jogos importantes destas quartas de finais. E, claro, amanhã às oito da noite você acompanha tudo no Banqueta Esporte. As informações dos outros jogos e, claro, os melhores momentos de Académica e Cosmos e as entrevistas. Tudo isso e muito mais amanhã às oito da noite no Banqueta Esporte. Falta perigosa para o Cosmos. Vai ter levantamento lá na grande área. Preocupação do goleirão Danilo. Já autorizado o cruzamento. Foi feito cabeçado na defensiva. Corta lá atrás. O Cássio. A bora sobra outra vez com o Silas. Só as da finta. A busca jogada da frente vai tentar a batida. O Ericlis. Houve desvio. A bola foi para a linha de fundo. Descanteio para o Cosmos. O Roger, agradecer a nossa audiência. Tem um pessoal lá em Martim Campos. Martim Campos está assistindo. O pessoal do Morro Velho. O Lúcio lá da pastelaria. Da Água de Coco. O Bitella, vice-presidente lá do Morro Velho. Que eu tenho certeza que não foi ele que participou dessa não inversão do jogo para o campo do Vila. Está todo mundo lá na festa de Martim Campos. Teve show ontem de... De Paulo e Paulino? Paulinho. De Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino. De Paulo e Paulino. Vem o Valmir, né? Valmir, atacante do Palmeirinhas. Vai jogar de tarde nos assistindo. Porque a gente estava passando um filme antes aí do jogo. O jogo não começava. A galera ficou doida aqui. Perguntando se ele ia ter transmissão. Obrigado a todos nos assistindo. Em Nova Lima. Na TV Banqueta. No Canal 6 a NET. E quem não tem NET fora de Nova Lima. No tvbanqueta.com.br. Muito obrigado pela audiência. Principalmente ao meu amigo e irmão parceiro. Lúcio da van. Luz da água de coco. Luz da parcelaria. Lúcio de tudo. Tá aí arquibancada aqui no estádio municipal. Castor Cifuentes. Os torcedores prestigiando este jogo entre Acadêmico e Cosmos. A maioria com óculos escuro. Com chapéu claro. Forte calor. Que faz em Nova Lima. Neste momento. Aliás não só neste momento. Mas como nos últimos dias também. Essa parte aí junto com o do bar é a mais concorrida né. É onde tem a sombra né. Tem a sombra. É. Impressionante como que muda né Roger. Até o jogo passado tava tranquilo. É. Tava tão quente assim. Agora tá que eu vou te falar. Nosso Rodrigo Ferreira. Terrível. Terrível. Tá sendo atendido ali Roger. O Guilherme. Pelo Anselmo. O voador. Massagista. Do Acadêmico. É. Ele que parece que tá se levantando. Daqui a pouco escanteio. A favor do Cosmos. E o Silas. Vai fazer a cobrança. Por que voador Roger. Rodrigo. Ele. Corre de. Corre com uma velocidade espantosa ali. A Sarelepe. A Sarelepe. Exatamente. E o Guilherme rapaz. Ele é moreno né. Mas ele passou um filtro solar. Que eu vou te falar. Na careca. Se dá pra pegar ali na careca dele rapaz. Que pelo amor de Deus. Ficou branco. Mas tem que passar mesmo. Eu tenho o costume de não passar. Faz muito mal a saúde. Forte calor que tá fazendo em Nova Lima. Neste momento. Como eu disse. Na casa dos 28 graus. E aqui no estádio municipal. Castor Cifuentes. Zero acadêmico. Zero Cosmos. O jogo tava pegando fogo. Tinha se esfriado. É claro. O atendimento ao Guilherme. Tudo ok com ele. Vai se retirar. Pra novamente voltar ao gramado. Do alça ponto. Bom fim. Tem escanteio para o Cosmos. Vai pra cobrança. O Silas. Vai ser autorizado. Camisa 7 do time da Boa Vista. Escanteio vai ser cobrado. O levantamento vai ser feito na grande área. Já autorizado. O Silas levantou lá. Cabeçada defensiva. Quarto acadêmico. Sobe com o Julinho. Olha a bola mais atrás. Vai descendo o Cosmos. Bola volta ali. Atrasada com o branco. Desce o acadêmico. Jafinho vai descendo com o perigo aqui na esquerda. Tava na direita posicionado. Tentava o toque. Não consegue. Sai jogando outra vez o Cosmos. Chega de carrinho. Afastando o acadêmico. A bola foi pra linha. De lado. E arremesso sem pressa. Como o Cosmos vai pra cobrança. Com Wesley. Conecta net. A sua internet. Por fibra ótica. Branco. A bola sobra com o Juninho. Toca a bola mais atrás agora. Com o Zenão. Outra vez Juninho. Tentou a finta. Chega cortando o acadêmico. Volta com o Cosmos. Outra vez pela direita. Agora com o Lobão. Dispara pro campo de ataque. Tenta envolver dois jogadores. Busca a linha de fundo. Cruzamento vai ser feito. Antecipa a zaga do acadêmico. A bola sobra outra vez com o Silas. Tentava a cabeçada. Responde lá atrás. O Cássio tentava jogar. A bola sobra nas mãos tranquilas. Do Danilo. Que vai sair jogando. Aqui no alçapão do Bofim. Quase quinze minutos. Deste primeiro tempo. Venham. Buscando a direita o Joe. Chega rasgando o Branco. Agora volta outra vez com o Cosmos. Vem andar de calcanhar. Busca a jogada aqui na direita. Desce outra vez a equipe do acadêmico. Outra vez desce o acadêmico. Bora girar daqui na esquerda com o Guilherme. Pode experimentar ali. Empurra a jogada. Vai vir a batida seca. Rasteira para a sobra outra vez com o Cosmos. Queria uma falta ali na grande área em cima do Jefinho. Parece que nada houve. O árbitro mandou o jogo seguir. Sai jogando outra vez o acadêmico. Replay aí, Roger. Atenção. Nós vamos ver de novo. Meu, não dá marcaria a penalti, viu Fred? Eu também não. Desce o Ericlis perto da grande área. Inverte a jogada. Manda aqui na esquerda. É como Wesley. Pode levantar a grande área. Levantou com o perigo. Vai vir a cabeçada. Impedido, impedido. Não vale. Impedimento marcado já, já. Nós vamos ao lance. O Banco do Cosmos todo comemorou. Agora se reclamando muito, dizendo que estava na mesma linha. Nós vamos ao lance. Vamos lá. É, parece que estava à frente. Estava impedido. Estava impedido. E o Bandeira foi numa convicção muito grande. Ô Roger, é importante a gente fazer uma análise, porque os dois laterais direitos dos dois times são laterais muito ofensivos. Tanto o Joe pelo lado acadêmico, quanto o Lobão pelo lado do Cosmos. E como é que você não deixa esses laterais descer? Colocando um atacante nas costas dos laterais. É o que fez inteligentemente o Wallace. Se você reparar, você falou pouco do nome de Joe. Enquanto do Lobão, você falou vários cruzamentos do Lobão aqui. Por quê? O Wallace colocou nas costas do Joe o Gilmarzinho para jogar lá. Então, com isso, o Gilmarzinho acaba segurando o Joe. Coisa que o treinador do lado acadêmico não fez com o Lobão e deveria fazer, porque o Lobão está jogando tranquilamente uma avenida aqui, descendo. E o que não está acontecendo com o Joe, porque tem um atacante lá nas costas dele. E o Wallace tem essa estratégia, né Fred? Usar sempre o Lobão avançado como o Ala, porque sabe que a qualidade dele é enorme nos cruzamentos. Ele é muito bom lateral. Para mim, o melhor lateral do campeonato. O Joe também é um grande lateral, mas o Lobão não tem ninguém caindo aqui nas costas dele. Falha do treinador da academia. Realmente, não pode deixar o jogador Lobão solto, porque senão ele faz a festa, como já fiz em várias oportunidades. Liga Municipal de Desportas de Nova Lima. Claro, compõe tudo sobre o campeonato de futebol amador no site LigaNovaLima.com.br Parece que tudo ok com o Danilo. Vai se levantando o goleiro do Acadêmico, aqui no Estádio Municipal, Castor Cifuentes. Quase 18 minutos da etapa inicial. Forte calor no alçapão do Bonfim. E o Acadêmico vai empatando, por enquanto, em 0x0 com o Cosmos. Lembrando que você aí de casa vai ter todos os resultados desta quarta de final, destes jogos importantes que estão acontecendo, destas primeiras partidas, porque são dois jogos. Já já formaremos para vocês os outros jogos enquanto que estão os placares. A falta para o Cosmos, na esquerda sem pressa alguma. Wesley vai deixando a cobrança para o zagueirão Zenon. Levantamento à frente e corta o Acadêmico. A bola volta outra vez com o Cosmos. Silas tentou a jogada. Queria um pé alto e não conseguiu ali. Jogadores do Cosmos. Soca a bola volta outra vez com o Lubom aqui na direita. Recebeu na intermediária. Enfiou a bola buscando à frente o Silas. Bola foi forte demais, foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Danilo. Aí, Roger, o Danilo, o goleiro do Acadêmico, o Acadêmico sofreu muito no ano passado no gol. O goleiro lá falhou muito no ano passado. Mas esse ano está com um bom goleiro, o Danilo. O Acadêmico que, na semana passada, perdeu para o Retiro 3 a 0. O goleiro já estava classificado, se acomodou, poupou alguns jogadores, perdeu para o Retiro, que precisava da vitória para confirmar a sua classificação. Mas esse é o Acadêmico do bairro. O Cascalho mais reforçado este ano. Informando Hipercarnes Nova Lima e Leco Distribuidora. Desce outra vez o Acadêmico. O João faz a finta aqui na direita. Com o perigo vai chegando o time do Cascalho. Olha para o Veião. Girou aqui neste Guilherme. Vai de bate. Pronto. Passa com muito perigo. Quase um golaço, hein, Rodrigo? Realmente arriscou de fora da área. Um chutaço. O Guilherme, né? Perna esquerda potente. Quase, quase surpreendendo o bom goleiro Lucão. A bola saiu para a linha de fundo. Apenas tiro de meta. Agora está caído um jogador do Cosmos. Vai ser atendido aqui pelo Ivan Cacemiro. Que está de volta. A equipe do Cosmos da Boa Vista. E está caído Wesley. Wesley está caído. Lateral esquerdo. Agora, Roger, o Guilherme, lateral esquerdo do Acadêmico, chuta muito, né? E quando você já pega um primeiro chute seu dessa forma, dá uma confiança danada. Então, atenção aí para o goleiro Lucão. Agora, Roger, a nossa audiência, graças a Deus, só acrescenta. Quem está nos assistindo também, mandar um grande abraço para o Macaé, goleiro. E foi quem montou, junto com o Pedro Ari, filho do Romero. E ao lado do Romero, o time do Cruzeiro. Nós temos também o Maerquinho, lá do bairro Oswaldo Barbosa Pena, nos assistindo. Nós temos também o Romulo Costa, nos assistindo. Um abraço para todos vocês. E voltando a falar da turma que está lá em Martinho Campos, nos assistindo, não posso esquecer do Atalaia, que está lá também com a turma, junto com a sua esposa, a Dona Juju. Atalaia vai para o céu direto. Aguentar a Dona Juju não é fácil, não. Abração, Atalaia. Todo mundo se ligando na TV Banqueta. São as quartas de final. Jogos importantes acontecendo por toda Nova Lima e região. E claro, aquele estádio municipal, o Castor de Fuentes, não é diferente. A bola volta outra vez com o Cosmos. Eric Lezão vai deixando a bola sair espertamente. Arremesso para o Cosmos aqui na esquerda. E de volta o Wesley vai para a cobrança. Empurrou ali o Tales, né? Tales fez a falta para cima do jogador do Acadêmico. A falta vai ser cobrada aqui no estádio municipal Castor de Fuentes. Luizinho Esportes. Tudo para seu esporte e lazer. Você sabe, a melhor loja de artigos esportivos de Nova Lima é a Luizinho Esportes. Outra vez desce o Acadêmico. Hudson toca aqui na direita. O Joe vai levantar a grande área rasteiro. Recuperação feita outra vez com o Cosmos. Sai jogando o time da Boa Vista. Cassinho recupera. Manda na direita. Desce outra vez. O Rufrey para o Acadêmico. Tentou o levantamento. Não consegue a bola sobra outra vez com o Cosmos. Sai jogando o Eric Lez. Wesley. Tentava jogar da quarta agora à frente o Acadêmico, mas já viu uma falta. Outra vez o Tales. Reclama muito o centro avante com o Michel, mas a falta foi marcada aqui no Alçapão do Bofim. Esfriou um pouco o jogo, hein Fred? É, o jogo esfriou. Eu ia falar isso agora, Roger. Eu ia pedir para comentar a respeito que o jogo esfriou, o calor é grande, o sol é grande, o campo é grande, me perdoe. E o que vai prevalecer... O sol também é grande. Aqui debaixo parece pequeno, mas lá em cima é grande. O que vai prevalecer é a qualidade técnica do banco de reservas. Você pega o time do Cosmos e tem quase um time inteiro ali nas reservas. O Acadêmico um pouco menos. E vamos ver quem vai ter mais perna, mais qualidade de banco para suportar os 90 minutos aqui no campo do Vila Nova. Agora, Roger, se me permite também, Rodrigo, você checar aí embaixo a falta do Cazares do time do Cosmos. É bem lembrado. O Cazares que é um outro atacante do Cosmos. Fica invertendo muito com o Gilmarzinho. Saber aí do Wallace, Rodrigo, se foi estratégia ou algum problema com o Cazares. Está no banco aí o Cazares. Olha o Veião fazendo a fim da equilha direita para cima do Lobão. Vai tentar o toque e tenta o giro. Não consegue sair jogando o Lobão. Levou melhor o Lobão. Ele já busca a jogada na velocidade do Gilmarzinho. Dispara para o campo de ataque. Outra vez Gilmarzinho e a entrada grandeira desce o Cosmos. Adiantou demais. Aí faz a proteção. O Freire espertamente. A bola sai para a linha de fundo. É apenas tiro de merda para o Danilo. Na verdade, Fred, a dupla titular realmente é Tales e Gilmarzinho. O Cazares é um jogador ali, atacante emergente aí do Cosmos. Foi titular na semana passada, mas a dupla titular realmente é Tales e Gilmarzinho. Até porque, né, Rodrigo, o Gilmarzinho é mais de velocidade como o Cazares. Certo. E o Tales é mais centro-avante, né? Mais centro-avante. E o Wallace gosta de jogar assim, com centro-avante fixo, como o Tales e o jogador caindo pelas beiradas como o Gilmarzinho. É mais um diferencial do Cosmos, né? Você tem um grande jogador para entrar no segundo tempo. Sim. Com as mesmas características do Gilmarzinho. Isso mesmo. O lance é a favor do Cosmos. O lance é a favor do Cosmos. Perdão, Roger. Como também... É bom você checar, ô Rodrigo, se está aí o Edirley. Não é isso, Edirley? O número... Meio campo do acadêmico. Ele é reserva. É uma grande opção para o treinador do acadêmico. É, já já vem confirmação, mas eu acho que não é Edirley, não. Já já o nosso Rodrigo traz a informação. Aquele que fez um bom jogo no segundo tempo. Aquele que fez um bom jogo no segundo tempo. Aquele cheinho, né? Com um corpinho mais avançado. Isso. Foi campeão no Santa Cruz, no Palmeirinha. Já já traz a informação o repórter Rodrigo Ferreira aqui no estádio municipal Castor Cifuentes. Helder, né? Helder, esse mesmo. Está no banco aqui. Versa outra vez a equipe do acadêmico. O giro de bola à frente era para o Venham. Rasga lá atrás, afasta o perigo, Zenon. Agora sobra com o Diogo aqui na direita. Vai para a finta, cai no gramado. Lança a favor do acadêmico, mas agora o Michel marcou. Depois de reclamação muito do banco de reservas, o Michel marca a falta. Em cima do Diogo. Corta, pô. E a reclamação é forte não só do lado do acadêmico, mas como também o Wallace do Cosmos. Não pode se perder o Michel, né Fred? Já já você comenta, o Michel não pode ficar perdido. Isso mesmo. O Michel tem que ter calma, tranquilidade. Mas ao mesmo tempo não deixar o jogador mandar em campo, não. Foi mais uma falta do Thales, sobre o Joe. E o Michel falou para ele. Foi a última, hein? Dessa outra vez o acadêmico levanta bem da grande área. A bola sobra tranquilamente nas mãos do Lucão, com o que vai sair jogando. Leco distribuidora. A distribuidora de bebidas, claro, mais completa de Nova Lima. Outra vez o Jássio Cosmos, a bola girada aqui na direita. Juninho vai buscar jogo. Toca errado, a bola sobra com Guilherme. Guilherme toca a bola atrás. Cássio com Danilo. Dá um chute ao para frente. A bola sobra com o Juninho. O cabeçalho foi dado atrás. Rasga lá atrás. Afasta o Zenon. E a bola vai saindo para a linha de lado. Deixando. Deixou a bola. Saiu o Rufrei para ganhar um arremesso. O Joe vai para a cobrança. Aqui no Estádio Municipal, que as torce fuentes, vocês estão acompanhando o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Amador Nova Limense da Série A1. Outros jogos importantes acontecendo por toda Nova Lima e região. Temos a tarde também. Palmeirinho e Cruzeiro. No próximo fim de semana, os segundos jogos das quartas de final. Na próxima semana saberemos os classificados a semis. E claro, já já estaremos com as finais do Amador da Série A1. E você acompanhando sempre as emoções aqui na TV Banqueta. O Canal do Povo não perde nenhum detalhe do esporte Nova Limense. Roger e Fred, o Edi Castanheira está lá em Ponte Nova e está mandando mensagem para a gente que está acompanhando diretamente de Ponte Nova. Ele e o Daniel Abalem acompanhando a nossa transmissão. Meu grande irmão Castanheira. Um grande abraço para o Edi e também para o Daniel Abalem. Aliás, que vem jogando muito, né? Parece que está no Mamoré, né Rodrigo? Ele estava no Mamoré, agora está defendendo o Ponte Nova. Ah, exatamente. Ponte Nova agora, Daniel Abalem. Vai ser um dos grandes jogadores, com certeza. Hipercarnes. Carnes selecionadas, corrente do controle de qualidade. Você sabe que a melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Aí do jogador do Cosmos vai receber o atendimento. Espertamente os outros jogadores vão em busca de água pelo forte calor que fazem Nova Lima na manhã deste domingo, hein? 29 graus por toda a terra do ouro. Quase 29 minutos também do primeiro tempo aqui no estádio municipal. Castor se foi entre 0, o acadêmico 0, também Cosmos. Oi, dá aquele corre aí. Escolhe um banco aí para a gente pegar igual no vôlei. Qual vai ser a preeleção do treinador. Agora, ô Roger, passando para o nosso público de casa. Em Bicalho, em Honório Bicalho, no grande campo do Aliados. Aliados 0, Retiro 0. E daqui a pouco nós vamos checar Morro Velho e Santa Cruz. São os outros jogos acontecendo por Nova Lima e região. Lembrando que à tarde temos Palmeirinho e Cruzeiro também. As três, lá em Honório Bicalho, no campo do Aliados. Parada técnica aqui no Alçapão do Bolfinho. Obviamente pelo forte calor que faz neste momento, não só aqui na região do Bolfinho Avenida, mas como também por toda Nova Lima e região. A bola está chegando em nós, mano. A bola está chegando em você. Aí a gente não consegue, não está construindo nada. Essa bola está sendo dada errada e os caras vão para cima da gente. A bola só está vindo esticada para mim. E para o Boi. Silas e Eriks têm que adiantar. A bola vai vir tocada. A bola só está vindo esticada. Falando Gilmazinho do Cosmos. Eu voltei um pouco porque o Branco pediu. E o que eles estavam fazendo, eles estão jogando 4. Ei, ei. Para de errar passe. Parar de errar passe. Nós estamos pondo o time deles em cima da gente toda hora. Porque quando a gente sai, a gente dá a bola para eles. A gente sai da bola para eles. Eu estou jogando com o lateral. Os caras não estão precisando nem roubar a bola de novo. Eu estou entregando a bola para os caras e os caras vêm em cima de novo. A discussão aqui no Banco do Cosmos. É, nós percebemos o Wallace falando em erros de passes, parar de errar passes. Está errando muitos passes assim. O Cosmos, Fred? É, na verdade, o Cosmos, pela qualidade que tem, ainda não mostrou todo o seu futebol, né, Roger? Verdade. Não sei se está jogando com regulamento, coisa que eu não acredito. Mas está, não mostrou o que veio, a qualidade que tem com o Juninho. O Juninho é uma peça muito importante para o time do Cosmos. Quando ele está bem, o jogo do Cosmos sai melhor. Porque ele que dá a qualidade na saída de bola do time do Cosmos. Que ele é um segundo volante, mas com uma qualidade muito grande. Então, o time do Cosmos é um time técnico, mas ainda não conseguiu fazer o seu jogo aqui. Que o acadêmico, com uma ligeira vantagem, está melhor em campo nesse momento. Roger, já temos 31 minutos de jogo. Agora, talvez o técnico Wallace pode estar usando da estratégia de segurar o resultado no primeiro tempo e o segundo ir para cima. Claro. Como fez contra a equipe do Internacional semana passada? Claro, quem depende mais do resultado é o acadêmico. Então, ele segura um pouquinho e deixa o acadêmico vir. E numa dessa vinda vai tomar o gol. Esse aí também... É, esse está protegido, hein? Está com chapéu. Estava com chapéu. Guarda-sol. Tranquilo, cervejinha do lado, quer coisa melhor? É, poderia emprestar o guarda-sol para o Dani Lin, que está sofrendo lá embaixo, viu? Isto. E a falta perigosa para o Cosmos. Vai ter levantamento da grande área. Michel já autorizou para a cobrança da falta. Gilmar Zingo vai para a cobrança da falta. Dois homens formando a barreira do acadêmico. 32 minutos de etapa inicial. São as quartas de final. Você acompanhando as emoções aqui no Canal do Povo. Já autorizado Gilmar Zingo. Vai com o pé direito. Levantou na grande área. Cabeçada para o alto. Desviga escanteio para o Cosmos. A discussão ali na grande área do Danilo com os seus jogadores. É corner para o time da Boa Vista. Algum detalhe, Rodrigo? Foi desviada de cabeça pelo Cássio, né? Agora o Gilmar Zinho vai fazer a cobrança de tiro esquinado pela esquerda. Outra vez Gilmar Zinho para a cobrança. Já autorizado com o pé direito. Levantou na grande área. Bala passa por toda a extensão. Vai à linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Danilo. Vrum! Proteção veicular que cabe no seu bolso. Cobertura contra roubo ou furto. Corisão com assistência 24 horas. O Roger, o Cosmos da Boa Vista, que na semana passada, jogando aqui mesmo no Castorcio Fuentes, empatou um a um com o Inter Nacional, né? O jogo que eliminou o Inter naquele jogo de três penalidades. O Inter foi eliminado. O Cosmos, classificado, está invicto no campeonato. Doze jogos, foram seis vitórias. Três, aliás, seis jogos, né? Três vitórias, três empates, nenhuma derrota. E doze pontos ganhos. É um Cosmos que está invicto na competição. Informando, Laozinho Peneus e Vrum Proteção Veicular. Beleza, Rodrigo Ferreira trazendo as informações. Rodrigo Ferreira trazendo todos os detalhes. Aqui no gramado do estádio municipal Castorcio Fuentes. Outro jogador caído recebendo o atendimento no alçapão do Bonfim. Quase trinta e quatro minutos do primeiro tempo. Zero acadêmico, zero Cosmos. E claro, você acompanhando as emoções por toda Nova Lima e região. Você, claro, no Canal 6 da NET, também no tvbanqueta.com.br. Por enquanto, um Santa Cruz, zero Morro Velho, zero aliados, zero retiro. Houve um atendimento ali, Roger. Dois atendimentos, né? O Gilmarzinho, do Cosmos, e o Marquinho, da equipe do acadêmico. Um choque entre os dois, mas estão tudo ok com eles. Tomaram aquela água, aquela água benta, né? Estão tudo ok, já vão voltar para o campo. O Michel pediu para esperar um pouquinho. Beleza, a bola vai voltar lá. Aqui no estádio municipal Castorcio Fuentes. Zero acadêmico, zero Cosmos. Bola de volta outra vez com o time da Boa Vista aqui pela esquerda. Branco tentava jogar na frente, agora sobra outra vez. Atrás agora o acadêmico. O Edson está jogando, dá um chute para a frente. Sem direção, a bola sai para a linha de lado. Arremesso para o Cosmos na ponta esquerda. Wesley febre a cobrança sem pressa alguma. Aqui no alçapão do Bonfim. Toca a bola para o Silas. Juninho. Está vendo, Roger? O Juninho que dá a cadência ao time do Cosmos. Lobão aqui na direita. Esperou a chegada do Silas. Está apertado agora pela marcação, a bola bate no peito. O Guilherme vai para a linha de lado. Arremesso para o Cosmos. Aqui pela esquerda. Dobrão para o Silas que volta outra vez com o Lobão. Rasga mais uma vez o Guilherme. Na proteção firme, Guilherme. Mais um arremesso para o Cosmos. Aqui pela ponta esquerda. E até a bola voltar. O Lobão não está com pressa nenhuma. Se você reparar, na hora que os times vão pegar a bola, na hora que um encosta no outro, eles valorizam demais. Não sei se é para desgastar tanto, mas acaba que o jogo fica... Muito devagar, né? Marrento, né? Acho que o próprio calor atrapalha os jogadores, né? É, mas aí cadencia demais, se poupam demais e o jogo fica chato. E a última coisa que a gente quer fazer é que o jogo fique chato, né, Roger? Para o nosso telespectador. É, e a gente vê também que não há tanta velocidade assim nos dois times. É. Cadenciando demais o jogo. E vou te falar, viu? Se não dá uma preguiça, você não faz ideia. Futebol, né, tem que ser um espetáculo. Todo mundo está em casa gostar e tal, porque você tem marrento. Nossa, assim... Muito preso o jogo, realmente, até o momento. Aqui no Estádio Municipal, Castorce Fuentes. Guilherme vai para a Cobrança da Falta perto do meio campo. Mesmo assim, pelo jeito, ele vai levantar a grande área. Já foi para lá o Cássio. O zagueirão também roufreu. Guilherme vai para a Cobrança com o pé esquerdo. Vai levantar na grande área. Já autorizado com o pé esquerdo. Levantou. Cabeçada defensiva. Corta o Cosmos. A bola faltou outra vez. Já é com o Acadêmico. Sobrou com o Cosmos. Tentava a jogada. Na frente não consegue o Ericlis. Joe. Toca errado. Volta com o Marquinhos. Recebe e sai. Jogando inverte a jogada. Manda aqui na esquerda. Volta, afasta o Lobão. Olha o Kel. Tentou a jogada o Kel. Não conseguiu. A bola saiu para a linha de lado. Reclamou muitos jogadores. Pedindo calma ao Kel. A bola sai para a linha de lado. Guilherme vai para a Cobrança. Guilherme já toca a bola mais à frente agora. Com o Wesley. Inverte a jogada de Trivéla. Perde. Volta com o Cosmos. Recebe o Wesley. Do Cosmos aqui na esquerda. Dá um chutão para a frente. Rifa a bola lá atrás. Como dá, afastando o perigo. Rufrei. Bora, sobra com o Cosmos. É um perde. Ganha tremendo até o momento. Zero a zero. Academic Cosmos. É, muito erro de passe até o momento. O jogo vai ficando feio aqui no alçapão do Bonfim. Dos dois times, né, Roger? O Wallace falando do time dele. Mas, na verdade, os dois times errando muito passe. A bola faltou três vezes mais atrás. Agora desce o Wesley. Buscou com o veião. Letra foi dada. A frente desce com o perigo. Já é fim. Não conseguiu o toque. Recuperação do Cosmos. Sérgio ganhou no Colobão. Marquinhos. Volta com o Cosmos. Que bolas rifadas pra lá e pra cá. Muitos passos errados. Muitos passos errados até o momento. Muito a consertar os dois técnicos. No segundo tempo, JR Transporte. Transporte e locação de máquinas e equipamentos para sua obra. Aterro e desaterro. Rod, o acadêmico que no início do jogo tava se sobressaindo mais do que o Cosmos, né? Parecia que tava até com mais vontade de buscar o gol. Atenção. É. Era pra fazer a proteção. O Joe preferiu chutar pra linha de fundo. É escanteio para o Cosmos. Conclua. Deu uma caída, né? Pra você ver que o Cosmos tem um time melhor. Tenta buscar mais de jogo. Apesar de errar muitos passos, o acadêmico tá... Seu meio de campo não constrói nada, viu, Rod? É escanteio para o Cosmos. Vai pra cobrança. O Gilmarzinho. Gilmarzinho vai pra cobrança. Já autorizado com o pé direito. Levantou a grande área. A bola foi pra linha de fundo. Tentava o Tales. Meio de letra com uma bicicleta. Não conseguiu a jogada. A bola foi pra linha de fundo. Apenas tiro de merda para o Danilo. Lembrando que após a nossa transmissão, tem o Conexão Leão aqui na TV Banqueta. Sempre um convidado especial pra vocês. E amanhã, às oito da noite, no Banqueta Esporte, logo após o Jornal Banqueta, todas as informações deste jogo entre Acadêmico e Cosmos, os melhores momentos, as entrevistas e, claro, as informações gerais também das outras partidas dessas quartas de final. Desce aqui Guilherme pela esquerda. Ele vai cruzar a grande área. Tentou o cruzamento. Passou por toda a extensão perto da grande área. Passar jogando o Cosmos. Jogava. Porque a bola volta com o João na direita. Vai ver cruzamento direto. Toque! Na trave! E a bola não entra! Impedido, Roger. Mas não valia, né, Rodrigo? Adiantado, Roger Luiz. O jogador da equipe do Acadêmico, atacante, mas, de qualquer maneira, ainda perdeu uma grande oportunidade. Abriu o placar. Mais uma chance desperdiçada pelo time do Acadêmico, hein? Mais uma boa oportunidade. Embora, desta vez, estava adiantado. O jogador atacante do Acadêmico segue 0x0 informando o ConectaNet e JR Transporte, e locação de veículos e equipamentos. Ô, Roger, a primeira bola, efetivamente, de participação no ataque do Joe. Olha o perigo que deu. E o Kel perdeu o gol, né? Mas não estava valendo. Lobão fazia finta. Chegou afastando o Cassinho. A bola sobra na direita com o Acadêmico Veião. Nada com ele. Mas caiu o jogador do Cosmos e o banco do Acadêmico vai à loucura e subiu o cartão aí por baixo, Rodrigo. Subiu o cartão. Parece agora... Foi para o Marquinhos, do Acadêmico. Tá caído ali o Wesley, da equipe do Cosmos. Agora eu vou confirmar se foi para o Rufler e foi para o Marquinhos, o cartão. Marcinho. Marcinho. Não, foi para um dos dois. Ou o Marquinhos. Perdão. Marcinho e o Zaguinho. É, o Marquinhos ou o Rufler. Um dos dois que subiu o cartão aí por baixo. Já a confirmação do repórter Roderico Ferreira aqui no Estádio Municipal, Castoros, com entes quase 42 minutos. Do primeiro tempo, Zero Acadêmico, Zero Cosmos. É o canal do Esporte Nova Limense levando as emoções para vocês do amador da Série A1. São as quartas de final. Aqui, por enquanto, zero a zero. Outros jogos aconteceram por toda a Nova Libre região. No campo do Aliados, o Aliados vai empatando em zero a zero com o Retiro. Informação que temos que o Santa Cruz vence o Borro Velho por um a zero. No campo do Borro Velho. Exatamente, Roger. Está sendo atendido o Wesley e confirmando. O cartão foi para o número 14, Marquinhos, da equipe Tu Acadêmico. Informando o vereador José Guedes. Vereador José Guedes, sempre ao lado do futebol amador Nova Limense. Parece que tudo ok com o jogador do Cosmos. Ô Roger, você falou no Conexão Leão. Conexão Leão começa logo após a jornada esportiva com Mariléa Diegues, em homenagem ao dia do professor, no qual a gente estende todos os nossos abraços às nossas professoras. No meu caso, a minha maestra Fernanda Sarte. Um grande abraço para ela, minha esposa. Parabéns pelo seu dia. Parabéns a todos os professores. profissão muito importante que nós temos realmente esta profissão de ser professor. E o jogo ainda parado aqui no estádio municipal Castor Cifuentes. Recebendo atendimento, parece que tudo ok ali com o Wesley. Vai sair para fora do gramado, vai voltar, parece que sem preocupação alguma para o Wesley. Aqui no estádio municipal Castor Cifuentes, Zero Acadêmico, Zero Cosmos, 43 minutos. Fimzinho da etapa inicial. A bora sai para a linha de lado, claro, o fair play foi dado. A bora sobra com o Acadêmico. Outra vez mais uma remessa para o time do Cascale aqui na direita. Leão tentava buscar a bola. Chegou cortando o Marcinho. Mais um lance a favor da equipe do Acadêmico aqui pela direita. Sem pressa alguma. O show foi para a cobrança. Vai tentar o arremesso mais próximo que der ali perto da grande área. Prefere o toque de bola atrás com o Marquinhos. Faz a finta. Limpa a jogada. Está aqui na intermediária. Busca o toque à frente. Antecipa de cabeça. Sá jogando o Cosmos. Buscando agora o Thales. Marcação antecipada do Rufrey. Houve uma falta ali. Para cima do Marcinho. A arbitragem estava em cima do lance. A falta foi marcada. O Cosmos já sai jogando no seu sistema defensivo. Sem pressa alguma. Vai segurando o resultado. Claro, dois resultados iguais. O Cosmos se classifica na próxima fase da competição. As semifinais. Olha o chutão para frente. Outra vez o Frey. Afasta o perigo. Sobra com o Silas. Faz a finta aqui no meio campo. Toque de bola com o Juninho. Pode inverter. Já manda aqui na direita com o Lobão. Lobão vai para o campo de ataque. Recebeu perto da grande área. Pingou a bola. Levantou. Afasta lá atrás. Outra vez o Frey. Cassinho também estava nela. Bola sobra com o Lobão. Guilherme. Dá um totózinho para a linha de lado. E o arremesso vai ser cobrado a favor do Cosmos. Aqui para a direita. Lobão vai para a cobrança. Já buscou a jogada com o Gilmazinho. Entrada da grande área. Caiu o Gilmazinho. Nada houve. Sai jogando o Acadêmico. A bola sobra com o Branco. Escola aqui na esquerda para o Wesley. Tenta a finta. Já busca a jogada com o Tales. Busca a linha de fundo do Tales. Centro avante. Dando uma de lateral. Tentava o toque. A bola saiu para ele de lado. Não tem mais aquela proteção ali. Do lado do gramado aqui no estádio municipal. A bola foi para a rua. Então outra bola vai ser cedida. Pelo mesário. Oi. O segundo jogo. Das quatro finais. Da semifinal da final. Sem aquela proteção ali. O time estiver na frente. Vai ser um tanto de bola jogada ali que você vai ver. Vai mesmo. Olha o levantamento para o Tales. Já vem cabeçada no alto antecipa. Chega afastando o Cassinho. Parece que já havia impedimento do atacante Tales. Parece que estava à frente. 45 minutos. Cravados. Deste primeiro tempo. Zero acadêmico. Zero para o Cosmos. Vocês acompanhando as emoções das quartas de final. Os primeiros jogos acontecendo neste domingão. Aliados e Retiro. Palmeirinha e Cruzeiro. Santa Cruz e Morro Velho. E aqui no estádio municipal. Castoros Fuentes. Acadêmica e Cosmos. Vamos até 48, Roger. Mais três minutos de tempo recuperado. Vamos até 48. Mais três de acréscimo. Vai me perdoar. Isso é até pecado com a gente e com o povo de casa. Um joguinho muito ruim. Olha o Tales recuperando o pé da grande área. Pode experimentar. Limpou a jogada. Balançou para lá, para cá. Não deu em nada. Sai jogando o acadêmico com Guilherme aqui na esquerda. Impressionante como o jogo é fraco. Aqui no estádio municipal, Castoros e Fuentes. Gefinho. Atrás com o Marquinhos. A bola volta outra vez com o Acadêmico. Rufrei. Levantou. Antecipa ali a zaga do Cosmos. A bola volta outra vez com o Acadêmico. Volta agora com o Cosmos. À esquerda com o Wesley. Gilmar Dingo. Vem buscar o jogo. Dispara para o campo de ataque. Toca a bola mais atrás. Agora com o Ericlis. Armando Cosmos. Tocou com o Wesley. Pode lançar na grande área. Prefere o toque de bola mais atrás com o Ericlis. Balanceou a jogada. Pode cruzar para ninguém. Tranquilamente nas mãos do Danilo que vai sair jogando. Hudson. Guilherme pede bola aqui na esquerda. Sai jogando o Acadêmico. Kel. Recebeu. Trabalhou. Vai à frente o Kel. Desce o atacante. Deixou no chão o Lobão. Cutucou. Já buscou a jogada à frente. Limpou a jogada o Hudson. Vai experimentar. Tentou um toque fraquinho. Recuperação do Julinho. Sai jogando para o Cosmos. A bola volta com o Joe aqui na direita. Vai levantar a grande área. Levantou. Antecipa e corta. Só que a bola sobra nos pés do Hudson. Atrás com o Barquinhos. Vai tocar na direita. Já busca o Joe. Joe vai para a linha de fundo. Biquinho da grande área. Faz a finta. Recebeu. Trabalhou. Cruzamento feito. Vai vir a cabeçada. Cortou o Cosmos. Cortou. O pão da boca do centro avante ali. do acadêmico, Rodrigo. Chegou se antecipando bem o Zenon, hein? Quase, quase. Seria o gol do acadêmico. Mais uma boa oportunidade. É escanteio pela esquerda nesse finalzinho de primeiro tempo. Guilherme vai para a cobrança do córner. Tem pressa para o escanteio. Guilherme vai levantar a grande área. Preocupação do Lucão também da zaga do Cosmos. É escanteio para o acadêmico. Já autorizado. Guilherme levantou a grande área. Antecipa outra vez a zaga do Cosmos. E mais uma vez o Zenon. Mais um córner. Vai trocando de posição agora, Guilherme. Sai da esquerda. Vai para a direita para a cobrança. Agora toda jogada que gerou isso aí. Mais uma vez o Joe, né, Roger? O Joe, o treinador do acadêmico, tem que dar um jeito dele jogar mais, né? Participar mais do jogo. Aí é com ele, né? Se o Ju Marzinho está nas costas, dê como que ele vai fazer com que o Joe jogue. É, talvez a forma do Joe jogar poderia ser no meio do campo, como foi ano passado, né? Ou se não, você coloca um volante, ou segundo volante caindo ali para marcar o Joe, marcar o Di Marzinho e libera o Joe. Coitada criança, está tentando mandar a bola até agora. Meu Deus. Igual diz o Gugu Liberato. Meu Deus, que truste. Vai. Agora vai. Aê. O que você não ajudou lá, Rodrigo? Mas ia ser pior, Rodrigo. Nunca jogou bola, né, Rodrigo? Que é esse o jogueiro. Nem no Santa Cruz, com o time do pai dele. Na base do Vila. Vai para a cobrança, Guilherme, com o pesquisa levantou na grande área. A minha cabeçada passa por toda a extensão. O Cassinho recupera. Que nem a falta da arbitragem. Não deu, hein? Termina o primeiro tempo. Aqui no estádio municipal, o Castor Sefuente, zero acadêmico, zero Cosmos. Primeiro tempo fraco dos dois times. Claro. Já já falou Fred, mas em minha visão, se fosse merecer uma pessoa com a vitória, seria o Veião por ter julgado. E claro, sempre buscando o jogo. E o time seria o acadêmico que buscou os melhores momentos deste primeiro tempo. Aqui no estádio municipal, Castor Sefuentes. Já já o segundo tempo, de muita emoção. Aqui no Alçapão, quarta de final. Acontecendo no Alçapão do Bonfim. Não só aqui no estádio municipal, Castor Sefuentes, mas como também em toda Nova Lima e região. Já já. Toda emoção da etapa complementar. Agora tem o repórter Rodrigo Ferreira no estádio municipal, Castor Sefuentes, aqui no gramado. Trazendo, claro, sempre um jogador especial para conversar com o público de casa. E parece que quem está com o Rodrigo lá por baixo é o Juninho. Isso. Isso aí. Falando desse primeiro tempo, Juninho, do Cosmos. Esse 0x0, jogo que começou muito agitado, depois deu uma esfriada, né? O que está acontecendo aí com o pessoal com mais cautela nessa primeira etapa, Juninho? O nosso time, a gente joga por dois resultados iguais. A gente sabia que tinha que suportar a primeira pressão do time desse, que eles precisam de buscar o resultado. Suportamos bem o primeiro tempo. Acredito que o nosso time agora sairá para o jogo. porque o time desse também tinha de qualidade, mas o nosso time também tem qualidade para ganhar a partida hoje. Vamos voltar mais focado, melhor no meio da partida. Administrando, já que tem jogo por dois resultados iguais. E é calor, o campo do Vila é grande para a gente, que é amador, mas eu acho que está suportando bem. Eu acho que nenhum dos dois times criou oportunidade assim a levar tanto perigo ao gol, não. Vamos voltar melhor no segundo tempo. Valeu, Juninho. Um abraço. Está aí o Juninho, da equipe do Cosmos, falando com a gente. Agora vamos falar com o Danilo, goleiro da equipe do Acadêmico. Boas intervenções também nesse primeiro tempo, mas nos fala desse zero a zero por enquanto, né Danilo? É um jogo difícil que está sendo, né? Como nós estamos, digamos, atrás de um placar, com a vantagem para eles, e o sol não ajudando, está um pouco difícil de entrar na defesa deles. Mas vamos ver o que o segundo tempo aí, o que o professor tem para falar, tentar reverter o placar aí, né? É, o Acadêmico teve grandes oportunidades, né? Faltou um pouquinho de cautela ali nas finalizações. É, faltou aproveitar mais a oportunidade, né? É... Acho que deve ser de fato sol quente, deve estar atrapalhando um pouquinho. Fala aí mais de você, de onde você é, né? Se é a primeira vez que está disputando o campeonato. pelo Acadêmico? primeira vez. Sou de Raposa. E aqui em Nova Lima, é a primeira vez que está disputando? Não, em Nova Lima, eu já disputei Série A2 pelo Vila Rica, disputei Resplendor, Panalto. No Acadêmico, é a primeira vez? No Acadêmico, primeira vez. Acerto, Juninho. Um abraço. Aí a palavra do Danilo, né? Danilo, goleiro da equipe do Acadêmico nesse primeiro tempo, zero a zero, Roger e Fred. Ok, Rodrigo Ferreira, obrigado pelas reportagens, as entrevistas, aí no gramado aqui do estádio municipal Castor. Fred Sartes, antes de passar para o Rodrigo, havia dito, na minha visão, claro, que eu não sou comentarista, apenas narrador, que se tivesse um time para sair com resultado positivo, seria o Acadêmico. O jogo foi fraco, nós falamos disso durante o primeiro tempo, mas quem teve as melhores oportunidades foi o Acadêmico, ou estou mentindo? O Acadêmico teve as oportunidades mais fortes, né? Mais tranquilas de gol, né? O time do Acadêmico, o time do Cosmos, quando você vai comparar quem teve mais a posse de bola, o time do Cosmos teve a posse de bola mais tempo do que o Acadêmico, mas quem teve as chances mais claras foi o Acadêmico, principalmente quando o Joe consegue sair jogando, quando consegue deixar de marcar o Gilmarzinho que está jogando nas costas dele. Importante dizer, Roger, que lá em Bicalho continua 0 a 0, o Retiro perdeu um pênalti com o Thiago Emílio, e no campo do Morro Velho 1 a 0, Santa Cruz em cima do Morro Velho. E tomara que o segundo tempo seja muito melhor do que o primeiro, né, Roger? É o que esperamos, que o segundo tempo seja um jogo mais agressivo, as duas equipes buscando o ataque cada vez mais. Nós vamos ao intervalo especial, torcedor, portanto lá na volta, muito mais sobre Acadêmico e Cosmos. Claro, tem o segundo tempo, tem mais comentário do Fred Sarte e todas as informações de Santa Cruz e Morro Velho e Aliados e Retiro, os outros jogos que estão acontecendo. Lembrando que mais tarde tem Palmeirinhas e Cruzeiro, às três da tarde, lá no campo do Aliados em Honório Bicalho. Fique ligado aqui na TV Banqueta, já já muito mais informações dessas quartas de finais da Série A1. Você sabe, a TV Banqueta não é só o canal do povo, mas como também o canal do esporte novalimense. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Com uma grande extensão territorial, Nova Lima é cortada por uma BR e uma MG. E para estar presente em todo esse território, a Prefeitura descentralizou serviços para a população. Um desses polos é a Regional Noroeste, que presta serviços públicos para cerca de 30 mil habitantes que vivem em 17 bairros. A Regional Noroeste foi criada em 1999 já no governo do Vitor Penito. O governo criou essa oportunidade de trazer para os empresários e para a comunidade local todo o leque de atendimento que existe na sede hoje. São 30 mil habitantes e cerca de 1.600 empresas. Assim, podemos favorecer e facilitar toda a gama de serviços prestados pelo município. A Prefeitura mantém na região Noroeste importantes unidades para a promoção da saúde, educação e bem-estar dos moradores, como Centro de Referência de Assistência Social, Inclusão Produtiva, Bolsa Família e Vida Nova, Centro de Atividades Comunitárias, Escola em Tempo Integral, que atende 280 alunos, duas unidades básicas de saúde, três de apoio e uma unidade de pronto atendimento, serviços das secretarias de administração, fazenda, obras, trabalho e renda e planejamento. E também desenvolve programas de turismo, como Nova Lima Entre Trilhas. Fala cidadão! Regional Noroeste, ela trouxe para a comunidade Jardim Canadá mais comodidade, mais tranquilidade para os moradores. Como eu sou veterana nesse bairro, veterana mesmo, não tinha vizinho não. Então, eu posso dizer o seguinte, que hoje o Jardim Canadá é um paraíso. A Regional Noroeste está localizada na Rua Kennon, número 95, Jardim Canadá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. Os moradores da região podem contar com serviços de atendimento ao público, quanto a IPTU, ISS, eventos e cadastro do trabalho e emprego. As secretarias de fazenda e planejamento desenvolveram um projeto de fiscalização para regularização de empresas e edificações que encontram em situação irregular. Portanto, os moradores da região não precisam mais se deslocar até a sede para resolver essas questões. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal A Cidade. Nossa, é bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. E um país jovem que vai se conhecendo também através dos seus filmes. O público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil de vários gêneros diferentes. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista. Recomende. Valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima, é no Bom Fim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bom Fim. 35410016. Estamos de volta, torcedor titular. São jogos acontecendo nas quartas de final. E a moção total, você sabe, é só aqui na TV Banqueta, levando para vocês essas partidas importantes. São os primeiros jogos das quartas de final. Teremos os segundos jogos acontecendo já no próximo fim de semana. E aqui no Estádio Municipal, Castoros Fuentes estão se enfrentando. Cosmos e Acadêmico. O Acadêmico vai empatando com o time da Boa Vista, por enquanto, em 0x0. Temos o resultado entre Aliados e Retiro. Lembrando que Retiro perdeu um pênalti. 0x0, Aliados e Retiro. E o Santa Cruz segue batendo o Barro Velho por 1x0. E o segundo tempo já começou aqui no Estádio Municipal, Castoros Fuentes. Nós vamos para as emoções da etapa complementar. Bola investida do Cosmos. Roger. Tentava jogar do Guilherme, cai no gramado, vai receber o atendimento. Aqui no gramado, ao sapão do Bonfim, Rodrigo Ferreira. Houve alteração na equipe do Cosmos no intervalo. Esse intervalo. Saiu o número 7, Silas. Entrou Casares, número 20. Casares, número 20. Sai Silas, número 7. Informando Liga Municipal de Esporte Nova Lima e Luizinho Esportes. Beleza. Está aí portanto o repórter Rodrigo Ferreira trazendo a informação da alteração na equipe do Cosmos. Bola investida aqui na esquerda. Sai jogando o Cosmos. Gil Marcinho. Tentava o Eric Lissão, consegue a bola faltar outra vez com o Acadêmico. Bola girada com o Venhão. Tentou a jogada, a bola sobra mais à frente agora. Fez a proteção, chegou cortando. Afastando o Marcinho, mandando a bola para a linha de lado. E arremesso para o Acadêmico aqui pela direita. Joe, sem pressa alguma, vai para a cobrança. Teste outra vez perigosamente. O Acadêmico cortou o Cosmos, a bola volta outra vez atrás com o Wesley. Tentava, perde a jogada. Sai jogando o Tales. Giro de bola aqui na esquerda. É um bolão para o João Marzinho. Ele gosta do lance. Ele vai para cima, trabalha aqui na linha de fundo. Lado esquerdo, ele vai para o cruzamento. Cruzou, tocou a bola mais atrás. O Tales falhou. Agora sobrou mais atrás agora. É Colobão, recebeu o trabalho. Vem dentro da batida. Passa pela direita. Está aí, né, Roger? Que falha do Tales, hein, Rodrigo? É, falhou o Tales, realmente deixou lá. A entração do Cazares. Começou mais, gente, aí esse segundo tempo. O Cosmos mais ofensivo, né? Com essa entrada do Cazares. O time fica mais aberto ali pelas pontas, né? Com Gilmarzinho no lado. Cazares do outro. O Tales mais centralizado. Enquanto isso, o Fernando, técnico do Acadêmico, ficou mais satisfeito aí com o time, desempenho da sua equipe nesse primeiro tempo. Mas ele tem bons nomes ali no banco de reserva. Tem o Gladstone. Tem também o Helder. Até porque, né, Rodrigo Ferreira, não atuou tão mal assim o Acadêmico. Como comentamos antes no intervalo. Se fosse para apontarmos um time que poderia vir com a vitória, neste primeiro tempo, seria o Acadêmico. Correto. Teve mais oportunidades claras de gols, né? Inclusive, né? Perdeu grandes oportunidades. E aí, o Cosmos reagindo diferente nessa etapa complementar. Lobão buscava o Eric, mas houve uma falta para cima do Lobão perto da grande área. Reclama muito os jogadores do Acadêmico, mas a falta foi marcada a favor do Cosmos. Como você citou, né, Rodrigo? O Cosmos acordando para o segundo tempo, como foi contra o Internacional? Foi realmente. Teve um primeiro tempo apagado e voltou para o segundo tempo mais esfuziante, né? Como empatou o jogo. E agora, no lance, saiu cartão amarelo para o jefinho número 22 da equipe do Acadêmico. Uma falta que vai levar perigo à grande área da equipe do bairro Cascalho. Grande oportunidade nesse segundo tempo da equipe do Cosmos. Segue 0 a 0. Restaurante Normans, o mais completo restaurante da cidade. Música ao vivo, toda sexta e sábado. Falta perigosa para o Cosmos. 0 Acadêmico, 0 Cosmos. Você acompanhando as emoções das quartas de final da Série 1 do Amador Nova Alimense. Está lá o Cazares, mais próximo da bola. E o Juninho, né? Isso. Aliás, retiro por enquanto 0 a 0. Santa Cruz vai vencendo o Morro Velho por 1 a 0. Cazares. Está expulso, hein? O Jurinho para a cobrança. Quem está expulso? Jogador do banco da equipe do Acadêmico, hein? Foi dedorado pelo Bandeira, pelo Leandro Salvador Silva. E o número 15 do Acadêmico foi expulso, Rosa. Parece que agora ele vai lá chamar a atenção do árbitro, reclamar. Mas o Michel não quis nem saber, deu vermelho. Não saber o que aconteceu ali. Beleza. Já já a informação do Rodrigo Ferreira, até para saber também o nome, né? Deste jogador expulso, camisa 15 do Acadêmico. E todo mundo para cima agora do assistente. O Michel também tenta conversar ali com os jogadores. Um petit comitê formado para cima do Michel, também do assistente. Mas expulso o jogador do Acadêmico. Aliás, o banco do Acadêmico vem muito nervoso desde o primeiro tempo. Muito agitado. Foi reclamação, parece que ele chamou a atenção do árbitro. Só dá cartão para o acadêmico. E o Michel ouviu lá atentamente o Leandro. E expulsou, deu cartão vermelho direto para o jogador que estava no banco, né? Vamos ouvir a reclamação. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Estou falando que você joga a bola. Estou falando que você joga a bola. Só joga a bola. Vai ver no assunto. Só vai jogar a bola. Está aí o assistente pedindo para jogar a bola. Esquecer as reclamações, o lance que aconteceu. E apenas jogar a bola. Reclama muito ainda o time do Acadêmico. Aqui no estádio Municipal, Castor dos Fuentes. Quase seis minutos deste segundo tempo. Zero Acadêmico, zero Cosmos. E já já vem a informação do repórter Rodrigo Ferreira qual o nome do jogador que foi expulso. Continua a discussão, o Fernando técnico do Acadêmico com o Michel Patrick, que é o árbitro da partida. Reclama muito o Fernando também, viu? Impressionante a reclamação do Fernando frente ao Michel. Acalmou já o ânimo dos jogadores, mas reclama muito ainda o Fernando técnico do Acadêmico. Foi expulso o César, viu, Roger? César é suplente, estava no banco aqui. Reclamou alguma coisa com a arbitragem e o Michel não titubeou. Aplicou-lhe o cartão vermelho. Ele já se retirou do gramado, já desceu para os vestiários. Mas é um jogador que estava no banco de reservas. Agora falta para o Cosmos. César foi expulso, vai para a cobrança. Casares ou então Juninho. Juninho vai vir com o pé direito. A batida! Na rede, pelo lado de fora. É apenas tiro de meta para o Danilo. Relance para o Acadêmico aqui no Estádio Municipal. Castor se fuentes. Por enquanto, zero Acadêmico, zero para o Cosmos. O cheiro de meta vai ser cobrado. Lembrando que outros jogos importantes acontecendo na manhã deste domingo por toda Nova Lima e região. E claro, o Canal do Povo não perde nenhum detalhe. Amanhã às oito da noite, tudo sobre o Amador da Série 1, sobre essas quartas de final. Também, claro, Série A2 e Série B. E a informação que nós temos, viu Rodrigo? É que o Santa Cruz faz 2 a 0 para cima do Morro Velho. Lá no campo do Morro Velho. 2 a 0 Santa Cruz. Desce outra vez. A equipe do Acadêmico, bola girada aqui na direita com o Joe. Trabalha no peito. A bola na grama vem a batida. Travado. A bola sobra outra vez. É com o Acadêmico. Bola girada com o Joe. Tentava a finta. Perde para o Juninho. Cazares. Na esquerda vai descendo o Wesley. Juninho. Zenon. Rasteiro tenta o toque. Perde a recuperação. Foi feita pelo Acadêmico que vai sair jogando. Bola girada na direita com o Joe. Recebeu. Pode levantar lá na grande área com o perigo. Cabeçada defensiva do Lobão. A bola sobrava com o Juninho. Tentava a sair jogando. Conserta tudo. O Gilmarzinho sai jogando. Já busca a jogada com o Cazares. Alto velocidade do Garoto. Não conseguiu o toque de bola. Adiantou. Chegou cortando o Acadêmico. A bola foi para a linha de lado. E arremessou. Para o Lobão. Vai descendo outra vez. O Lobão. Toque de bola mais atrás com o Gilmarzinho. O biquinho da grande área. Chega cortando outra vez o Acadêmico. Tentava o toque agora. O Cosmos recebeu a falta. Saiu jogando. O Lobão aqui pela direita. Vai inverter a jogada. É um bolão para o Tales. Recebeu o pé da grande. Pode vir de batir. Pronto. Esperou a bola demais. E a Tales. Recuperação feita pelo Acadêmico. Serra jogando o Cacinho. E essa alteração do Cazares. Alfredo Cazares já teve boa oportunidade no jogo. Deixa o Cosmos mais movimentado. Eu gosto dessa alteração. E também o Silas não produziu. Eu não me lembro de você ter falado o nome do Silas. Que saiu para a entrada do Cazares. Então eu gosto muito do Cazares. Ele joga de um lado. O Gilmarzinho do outro. Ele joga invertendo. Muito boa a substituição do Wallace. Que mostra que está usando a estratégia que usou com o Internacional. Segura um pouco no primeiro tempo. No segundo tempo solta. Atenção. Olha o Veião perto da grandeira. Mas joga a bola atrás. Tentou o toque. Conseguiu outra vez. Veião. Pode haver chute. Levantou na grandeira. Cabeçada. Defensiva. Corta o Cosmos. Sai jogando ele, Cazares. Recebe Ericlis. Toca aqui na direita com o Lobão. Bola chega até ele. Desce o lateral direito. Ímpeto da equipe do Cosmos. Rolou bola para o Cazares. Não conseguiu o lance. Olha que briga. O Tales consegue. Toca de bola atrás para o Ericlis. Fintou. Só que esqueceu da bola. Olha o tolão. Seu travessou o Cosmos. Está rifando demais a bola o Cosmos. E a bola é a favor do acadêmico. Uma falta foi bem marcada pelo Michel. A falta vai ser cobrada em instantes aqui no Estádio Municipal. Castor Cifuentes. Conecta. Net. A sua internet por fibra ótica. Então Roger. Parcialmente né. Os jogos do Aliados e Retiro. O Itiro está jogando muito melhor. Perdeu até pênalti como nós nesses tempos. Lá no Camorro Velho. 2 a 0 Santa Cruz. Tentava o toque e não consegue. Wesley. A bola sobra nos pés ali do Jafinho. Desce o acadêmico. Jafinho. Buscou a jogada à frente. Antecipa. Rasgando o Zenon. Olha o Tales. Casales. Casales de Trivela. Girou aqui na direita para o Gilmarzinho. Olha o bolão para o Gilmarzinho. Baixinho o velocista. Perda a grande área. Balança o corpo. Cisca. Vai para a linha de fundo. Tenta o toque. Antecipa a frente agora. O Cássio. Mandando a bola para a linha de lado. Arremesso para o Cosmos. Pela direita. A bola já chega até o Lobão. Ele quer cobrar. Mas o Gilmarzinho cobrou. Voltou a outra vez com o Gilmarzinho. Perda a grande área. A linha de fundo. Casales recebeu. Balança o corpo. Compartilho. Toca a bola mais atrás. Juninho. Vai segurar. Parou a bola. Experimentou. Subiu demais. Tiro de meta para o Danilo. 0 a 0. Academic Cosmos. Vocês acompanhando as emoções das quartas de final aqui no Canal do Povo. É a TV Banqueta levando a cada domingo um jogo especial para vocês. Já estamos na outra fase da elite do futebol amador de Nova Lima. E este resultado, claro, agradece o Cosmos por esse resultado. Beneficia o time da Boa Vista porque joga por dois resultados iguais. A bola sobra outra vez aqui na esquerda. Recebe e sai jogando o Guilherme. Antecipa lá atrás o Zenon. De cabeça afasta o perigo. A bola foi para a linha de lado. É arremesso. Para o acadêmico. Sem pressa alguma o Guilherme vai para a cobrança. E agora é claro. Na sombra ali satisfeito Guilherme para a cobrança do arremesso. O árbitro manda ele voltar dizendo na sombra não Marossol. Outra vez o lance a favor do acadêmico Guilherme já cobrou uma arremesso. Tocou a bola à frente com o Jefinho. Hudson também está nela. Hudson inverteu a jogada à frente. A bola sobra com o Joe. Inverte aqui na direita Marquinhos. Perde a grande área. Limpou a jogada. Vai vir a batida errada, né Marquinhos? A bola foi para a linha de fundo. É tiro de meta para o Lucão. Roger. Oi. O pessoal até quer saber a opinião do Fred. Já que temos dois jogos em andamento. Três né. E o jogo que promete também é mais tarde. Às três horas. Entre Cruzeiro e Palmeirinhas. Palmeirinhas e Cruzeiro no campo do Aliados. Um jogo que teve uma repercussão muito grande. Nos bastidores, nas redes sociais. Durante esta semana. Um jogo bastante disputado. Inclusive o que teve nas redes sociais. Eu reprovo totalmente. Inclusive reprovo também. Quem dá. É. Quem noticia. Quem dá ênfase a isso. Fred, com toda sinceridade. Você. Você como um grande empresário. De uma empresa. Vai descendo outra vez pela direita. Com o perigo inteiro da grande área. Atentava o Cosmos. Antecipa a marcação. Não consegue desvio para a linha. De lado é escanteio para o Cosmos. Você como um grande empresário. Da maior empresa. Que nós temos aqui de mídia em Nova Lima. Que é a TV Banqueta. Que é o Jornal Banqueta. Com certeza tem a mesma opinião. Absurdo. O que. Você é jornalista né Roger. Um absurdo que fizeram em. Olha o cruzamento lá na grande área. Sobe no alto. Afasta com o perigo. O acadêmico. Você usar isso sabe. É. Divulgar. Impressionante. Como notícia. Isso nunca é notícia gente. É o que eu falo Roger. Quem tem um jornal. Quem tem uma televisão. Tem que saber da sua responsabilidade. Claro. O que você vai divulgar. É por isso que eu falo. O Facebook. As redes sociais. Ela é muito importante. Mas dá voz. A todo mundo. As pessoas que não tem responsabilidade. Você tem que fazer o bem. Pela sua. Pela sua. Pela sua cidade. Pelo meio que você vive. Então. Divulgar certas coisas. Pelo contar. Desde segunda. Nós tínhamos. Lá no nosso programa. Todos os áudios. Nós nem comentamos. Pô. Nada a ver. Tem que divulgar o que é bom. Do futebol amador. E as coisas ruins. Nós vamos resolvendo por fora. Para tentar. É. Dar segurança a todos. Não noticiar. Essas coisas. Que aconteceram. É. Você tem tal audiência. Com essas questões baixas. Não tem nem comentário. Pela direita. Sai jogando o cosmos. Aliás. O acadêmico. Agora com o Joe. Agora sobra outra vez. Com o Joe. Aqui na direita. Vai buscar a linha de fundo. Balança. Para. Tenta passar para cima de dois. Não consegue abraçar para a linha de lado. Arremesso para o acadêmico. Cosmos. Cai um pouco de produção. Nos últimos minutos. Crescendo o acadêmico. Em busca do gol. Aqui no estádio municipal. Caços Fentes. Gol que ainda não aconteceu. Permanece de zero. Acadêmico. Zero. Cosmos. Tá sentindo algum jogador ali. Do Cosmos. Vamos ver pela numeração do Danilinho. A camisa cinco branco. Tá caído. Vai receber o atendimento. Aqui no estádio municipal. Castor Fentes. Ivan Cassimiro já foi lá. Vamos ver se vai ter condições para o volante branco. Como ele já está fora do gramado. A bola vai voltar a rolar normalmente. Aqui no Alçapão. Roger. Oi. Alteração na equipe do Cosmos. Está saindo Thales. Número nove. Centro avante Thales. Está entrando o velocista. Mais um velocista né. Wilber. Foi titular na semana passada né. Wilber. Tem a número dezessete. Já no campo do jogo. Informando. Ipecarnes. Nova Lima. Eleco. Distribuidora. O Thales que saiu aqui com a bronca da torcida do Cosmos. Eu gosto do Wilber. E agora então o Wallace vai atuar. Sem um centro avante. Com dois jogadores de velocidade no ataque. Aliás três né. Porque nós temos também o Gilmarzinho. A bola sobra com o Marquinhos. Faz a finta. Recebeu linha de fundo. Ele vai tentar o cruzamento. Cruzamento com o pé esquerdo. Levantou a cabeça. Passa por toda a extensão da grande área. Não consegue o alcance ninguém do acadêmico. É apenas tiro de meta para o Lucão. Liga Municipal de Desportos de Nova Lima. Acompanhe tudo sobre o campeonato de futebol amador. No site liganovalima.com.br Tiro de meta já cobrado. Vai sair jogando o Cosmos com o Juninho. Faz a finta. Sobra aqui na direita com o Lobão. Já emendou mais a frente agora. Recebe e sai jogando. O Ericlis. Tentou o toque a frente. A proteção foi feita. Chegou rasgando o Joe. Antecipou. Mandou a jogada para a linha de lado. Arremesso. Para o Cosmos. E vem o Gladstone. Rodrigo. Exato. Gladstone com o número 16. Vai entrar no jogo. Vai sair o Kell número 11. Está saindo o Kell aí. Portanto, alteração na equipe do acadêmico. Sai Kell número 11. Gladstone. Centroavante. Um atacante Gladstone. Já no campo de jogo. Tem que o número Gladstone. 16. Beleza. Gladstone que ano passado jogou pelo Aliados. Isso. Gladstone é da banda também, né? Do Pagode, né? A banda do Bim Bim. Isso. De Raposa também. Os bacanas, acho. Os bacanas. Rodrigo conhece Pagode. Bola sobra na grande área para o Cosmos. Com perigo. Recebeu. Trabalhou. Vai fazer a inversão. Outra vez o Eric. Na categoria. Na habilidade. Rasga lá atrás. O acadêmico. A bola volta. Outra vez com o Cosmos. Ih, foi errado. A bola sobrou no contra-ataque. Jafinho desce para o acadêmico de Trivela. Lançou a bola à frente. Antecipa. O Lucão me segura firme. Muito bem o Lucão, né, Roger? Saiu na hora certa. Um bom goleiro. Realmente mostrando suas qualidades o Lucão. Agora uma falta a favor do Cosmos. Vai para a cobrança o Juninho. Já soltou aqui na esquerda com Wesley. Gilmarzinho. A bola volta. Outra vez com o Cosmos. Recebeu o Juninho. Inverteu a jogada. Mandou com o Lobão na direita. Recebe o Lobão. Pode ir a finta. Trabalhou. Recebeu. Saiu da direita. Foi para a linha de fundo. Ele vai tentar o cruzamento. Tentava para o Cazares. Volta outra vez com o Lobão. Liga de fundo. Ele pode cruzar. Cruzamento feito nas mãos do Danilo. Que segura e vai sair jogando. Luizinho Esportes. Tudo para seu esporte de lazer. A melhor loja de artigos esportivos, você sabe. Aqui em Nova Lima, é a Luizinho Esportes. Gladstone. Volta para o Lobão. Lançamento à frente. Daqui de cima, já percebemos o Wilber. Estava um pouco à frente. Tanto que ninguém reclamou. Sai jogando o acadêmico no seu sistema defensivo. Gladstone busca jogo aqui no Círculo Central. Vai sair jogando. Buscou o Joe. Lançou para ele. O Joe entrou na grande área. Vai fazer. Parou. Pensou. Aí você mata o torcedor do acadêmico de coração, meu filho. Podia rolar para trás, Fred. Ou então esperar comer um pão e depois chutar a bola. Tinha tudo. Ele tinha que esperar. Mas se você ver, não tinha ninguém do lado dele lá, não. Quem estava, estava marcado. O gol custou a chegar. Ele não tinha outra opção. Não sei chutar, mas chutou muito mal o Joe. Mais uma vez, quem leva o perigo é o Joe. Remanece zero acadêmico, zero cosmos. O primeiro jogo das quartas de final. Domingão tem mais. E claro, com transmissão da TV Banqueta às dez e meia. Gilmarzinho recebe aqui na esquerda. Apanhou da bola, como dizia Viligonze. A bola sai para a linha de lado. É arremesso para o acadêmico. Sem pressa alguma, o Joe vai para a cobrança. Aqui no alçapão do Bonfim. Calor continua forte. Estamos na casa dos vinte e nove graus em Nova Lima e região. Marquinhos. Recebeu a falta, né? Chegou com tudo o Cazares. E o Marquinhos vai para a cobrança. Juninho, está errado aí, branco! Joe inverteu a jogada. É para o Veião, vai na velocidade, vai tentar alcançar. A bola foi forte demais. A bola sai para a linha de fundo. Apenas tiro de metro para o Lucão. Quase vinte e três minutos. Estamos com os vinte e dois e trinta segundos, Fred? Caralho! Se a gente for analisar, o Cosmos, claro, voltou melhor no início do segundo tempo. Só que voltou a cair de produção e o acadêmico cresceu. Mais ou menos o retrato do primeiro tempo está acontecendo agora. O Cosmos tem que mostrar seu futebol. Não sei até quando esperar o time do acadêmico como está fazendo, porque tem a vantagem do empate. Isso é bom. Num lance como esse de Joe toma um gol. E aí vira vantagem. Agora, essa é a questão. O Cosmos caiu de produção neste jogo ou o acadêmico cresceu nesta partida? Ou dois? Eu acho que o Cosmos caiu e o acadêmico vem julgando aquilo que a gente conhece do time deles. Não tem tanta qualidade individual. É um time de mais força, mais conjunto, porque jogam há muito tempo desde o ano passado. Jogam em Raposa. Esse é o acadêmico. Nada mais, nada menos que a gente pode esperar do time do acadêmico. Um time de força, muita vontade, sem muita qualidade técnica. Diferente do Cosmos que tem uma qualidade técnica, só que até agora não jogou. Lobão vai para a cobrança do escanteio. Vai ser autorizado. Vai levantar a grande área. Preocupação para o Danilo. Já autorizado. Lobão com o pé direito. Levantou a cabeça. Passa com muito perigo. Houve desvigo. Mais um corner. Testado, hein, Rodrigo? Violenta do Zenon, hein? Quase, quase seria o gol do Cosmos. Bola saiu para ali de fundo. Foi pela testada do Zenon. Escanteio novamente para o Cosmos. Lobão na cobrança. Lobão vai para a cobrança. Já autorizado. Levantou a grande área. Cortou as águas, só que erradamente. Tentou uma bem a bicicleta ali. O jogador no Cosmos. Fez o giro Marcinho. A bola foi para a linha de fundo. É apenas tiro de merda para o Danilo. Aqui no estádio municipal Castanhos Frentes. Lembrando que o Santa Cruz segue batendo o Morro Velho por 2 a 0. Está no campo do Morro Velho. E a equipe do Aliados empata em 0 a 0 com o retiro lá em Honório Bicalho. E mais tarde, às 3 da tarde, tem Palmeirinha e Cruzeiro no campo do Aliados em Bicalho, Rodrigo. Exato. Estou vendo ali o João Ropeiro e o Hernani, funcionários do Vila. Lembrando que a equipe sub-20 do Vila empatou ontem com o América 0 a 0 lá no CT Lana Drummond. O Vila que vem de dois empates empatou com o Atlético 1 a 1 aqui em Nova Lima. E ontem empatou 0 a 0 contra a equipe do América no Lana Drummond pelo Campeonato Mineiro Sub-20. Jafinho tentava o toque, a operação foi do Cosmos. A bola volta outra vez com o Acadêmico, fez a finta, recebeu o trabalho do Wesley. Levantamento para ninguém, né Wesley? Agradece tranquilamente o Lobão que toca atrás com o Lucão, que vai sair jogando com o Lobão. Está pela boa dos dois. Desce o Lobão aqui pela direita, passa da risca do meio campo. Dá uma brecada. Já cutuca de primeira frente agora com Gilmarzinho. Recebeu aqui na direita, enfiou a bola à frente. Antecipa o Cassio, o Cassinho faz a proteção, sai jogando, cutuca a bola para a linha de lado. Ganha arremesso, o Cosmos pela direita. Leco distribuidora, a distribuidora de bebidas mais completa de Nova Lima, Fred. Desculpa, atenção. Tentava agora o Acadêmico, a bola volta mais atrás agora com o Branco. Fintou, trabalhou, recebeu, tocou a bola atrás com o Juninho, fez uma graça para o Branco. Outra vez o Branco limpou a jogada, vai experimentar, fraco. Só que a bola sobrou nos pés do Branco. Outra vez o Juninho. Inverte a jogada aqui na direita, bola forte com o Lobão. Não alcançou e perdeu. Recuperação do Acadêmico. Opa! Atenção. Faz isso não, Lobão. Lobão empurrou. Acho que o jogador estava saindo do banco, houve alguma coisa ali. Atrapalhou realmente o Lobão. Já nós vamos ver no replay aqui? Na TV banqueta? Não pode beber água. É isso mesmo. Não pode beber água. É bebendo água. Fica ligado aí, Rodrigo. Com o microfone. Ele está falando. Michel fala que não pode beber água no lugar que ele estava. O Lobão tomou o amarelo. O Lobão tomou o amarelo. O Lobão tomou o amarelo porque não tinha que empurrar. Já já nós vamos ao replay, se tiver, pra gente conferir melhor. Mas foi isso que aconteceu. O jogador do Acadêmico foi beber água e quando viu a bola, pegou a bola. Pegou a bola e saiu jogando. E aí o Lobão se distraiu, né? Não esperava que esse jogador viria. Não pode fazer isso. Então o juiz dá falta, como deu o Michel. Só que o Lobão empurrou o jogador do Acadêmico. Por isso tomou o amarelo. Amarelo ali também para o Zenon, hein? Por reclamação. E mais um amarelo ali. Agora... Presta o Cassinho. Acadêmico a Cassinho. Mais um. Outro amarelo. Marquinhos. Marquinhos vai ser expulso. Marquinhos, né? Se for pra ele, vai ser expulso, né, Rodrigo? É, já tem amarelo. Já tem amarelo. Só o Marquinhos é expulsão. Confere agora o Michel. Exato. Nós confirmamos que no primeiro tempo foi pra Marquinhos. Você confirmou, Rodrigo? Bom, depois confirma aí. Aham. Já, já, vamos ver uma confirmação. Porque no primeiro tempo houve um cartão amarelo pro Marquinhos ou para o Cassinho. Ou Rufrei. Ou Rufrei. Foi Rufrei ou Marquinhos. Isso. Então, deve ter sido pro Rufrei. Porque... Confirma aí, Rodrigo. Já, já você confirma aí, Rodrigo. Vamos lá o replay do Lobão, então. Titular Alessandro pra gente ver o lance. Ele tá bebendo água. Realmente. Não pode não. Não pode. E a falta já cobrada. Levantamento feito no alto do antecipa. O academic corta. Já a confirmação dos cartões amarelos com o repórter Rodrigo Ferreira. Correto, Roger Luiz. Mas o pessoal da mesa também, o mesário da liga, não sabe informar corretamente pra gente. Não. Ele não sabe informar, Rodrigo, se me permite. Sobre esses cartões do segundo tempo. Do primeiro tem que saber, ué. Exato. Então, vamos confirmar aqui. Mas teve alteração no acadêmico. Sai o número 22. Jefinho. Entra Helder. Com a número 23. Helder. Lá no campo de jogo. Deixa outra vez a equipe do acadêmico. Toca de bola mais atrás. Recebe aqui na direita o Wesley. Perda a grande área. Cutucou. Enfiou pro Helder. Helder na linha de fundo. Vai haver cruzamento. Esquentei o acadêmico. Saiu quem, Rodrigo? Pra entrada do Helder? Jefinho. Beleza. Vai ter expulsão ali, parece. Do acadêmico. Aliás, no Cosmos. Michel tá expulsando alguém do banco do Cosmos ali. Esquenta o jogo, Phil Fred. Não pode perder o controle. Esquenta o jogo aqui no estádio municipal com as duas frentes. Literalmente. Não só por causa do sol, mas quando vem os ânimos. Reclamação muito do Wallace. É, agora tá expulsando. Mais um, hein. Vem mais um. Goleiro, Breno. Goleiro. Primeiro foi o que tá fazendo agora o Breno. A segunda expulsão foi do Breno. O Breno tem que ter atenção. É filho do Charles. Isso é chato. É feio. O cara tem que ter consciência que é filho do presente do clube. Nada a ver. Tá errado. O Michel tá certo em roda. Agora tem que saber, Rodrigo, conferir quem que ele expulsou primeiro. Se só foi o filho do Charles mesmo, o goleiro reserva do Cosmos, ou quem que ele expulsou antes. Parece que foi o segundo, né? É, foi o... Foi... Não, foi o Breno apenas. Já, já a confirmação. Só o Breno? Só uma expulsão? Não, parece que houve uma no... O jogador tava sentado. É, Rodrigo. Parece que a gente viu esse lance que tinha alguém sentado que foi expulso. Vai se levantando agora, parece que foi expulso junto com o Breno. Isso aí. Olha lá. Vamos esperar sair daqui, porque eles continuam aqui no campo. É, foi os dois. Realmente tá saindo os dois e foram expulsos. É o 23 e o 12. Isso. O Lucas, né? Lucas, número 23. E o Breno, goleiro reserva, número 12. Muita polêmica pro programa de amanhã. Ao Charles. Certíssimo. 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 Parabéns, Charles. O... O mesário da Liga, o Adisso, confirmou o cartão amarelo para o 14 Marquinhos no primeiro tempo. Então. Do acadêmico. Não tomou o amarelo? Vai pra cobrança do Cicante. Já a gente fala... Olha o Cicante aí cobrado. Levanta-me na grandeira. Afasta a zaga. Sobrou da vez. Ela traz o cosmo. Um tiro ao perigo. Rodrigo, tem que confirmar isso, hein? Tem que confirmar. Porque se ele levou no segundo tempo também, era expulsão. E se no primeiro tempo foi o Marquinhos, que a gente tem a confirmação lá do... Do mesário. Nesse último lance, foi o Marquinhos que tomou. Se foi, tinha que ser expulso. O Gilmarzinho fez a finta, driblou, corta a zaga ali, afasta o Guilherme. Confirma pra gente se o Gilmarzinho... Olha, se o jogador Marquinhos recebeu o amarelo também no segundo tempo. Parece que sim naquele lance. Foi pro Marquinhos. Ô, Rodrigo. Eu acho que ele não vai falar com você. Mas corre até o Michel. Vamos lá na cara de pau que todo repórter tem que ter. Dá um pico. Vamos. E pergunte ele a respeito, pra confirmar com ele, o último cartão amarelo do acadêmico, pra quem que ele deu? Você vai perguntar sim. Não fala que o Marquinhos já tem, não. Vamos ver. Você vai perguntar. O cartão amarelo que ele deu nesse segundo tempo, foi para o Marquinhos? Vem a confirmação do repórter Rodrigo Ferreira, aqui no Gramado. Você pede licença e pergunta aí. Vamos lá, Rodrigo. Tá ao vivo, Rodrigo. Vamos saber aqui do Michel, pra quem que ele deu o cartão amarelo pro acadêmico. 11, 3 e 6. Os últimos cartões que ele confirmou. 11, número 11, número 3 e número 6. É. Tá, então 11. Kel. Saiu o Kel e foi em seguida que ele saiu. Cassinho e o último foi Guilherme. Isso. É, porque no gesto dele, o último cartão foi para o 14, mas segundo ele foi 11, 3 e 6. Então, beleza. Kel, Cassinho e Guilherme. 11, 3 e 6. E no primeiro tempo, Marquinhos, ok? Isso. Ok. Tiramos a dúvida. Estão amarelados no time do Acadêmico, o Cassinho com a 3, o Guilherme com a 6, o Marquinhos com 14 e o Kel tinha 11 e já saiu. Eu tô gostando do Michel, viu, Roger? Não, isso que eu ia até te perguntar, Fred. Estou gostando. Se você acha a posição dele correta em acalmar os ânimos e fazer... A galera lá no bar, mandando abraço pra gente, olha. É, todo mundo ligado, sintonizado na TV Banqueta em casa. E aqui no bar, claro, todo mundo se refrescando e a TV Banqueta dando aquele flash especial para a galera aqui no bar, no campo do Vila Nova. Mas eu ia te perguntar o seguinte, Fred. Ele tá tentando controlar o jogo por cartões amarelos. Você concorda nesse controle por cartões amarelos ou na conversa como muitos hábitos fazem? É uma mescla, Roger. Eu não gosto muito hábitos de dar conversa pra jogador, não. Ainda mais de amador, se você der conversa, eles montam em cima de você. Eu gostei que ele está mostrando o cartão amarelo e tá justificando igual eu gostei desse lance com o Lobão, né? Ó, deu o cartão amarelo pro jogador que... Deu cartão, não deu a falta pro jogador que tava bebendo água e entrou e atrapalhou o Lobão. E o amarelo é o Lobão que empurrou. Eu tô gostando muito do Michel. Segurando o amarelo, ao mesmo tempo justificando pros jogadores o que que tá acontecendo. Sem muita conversa. Ele agora manda o camisa 23 do Cosmos ir para o vestiário. Certíssimo. É, são poucos hábitos no futebol amador que tem esse peito, né? Essa coragem, né, Fred? Como aconteceu com o próprio Gabriel Murta no domingo passado, na semana passada, e marcar três penalidades. É isso mesmo. Marcou duas. Duas, aliás. A terceira era pra ser três e marcou duas. Mas muito bem, Michel. É. Gostando muito. E eu, no caso dele, e ele mostra coragem, eu não apitaria na minha cidade, não. Eu sou profissional da Federação Mineira como ele. Não me se desgastaria, não me correria o risco de apitar um jogo aqui na minha cidade, não. O Lopro foi para a cobrança do descanteio, vai ser autorizado, ele vai com o pé direito. O levantamento fez ser feito na grande, ele vem a cabeça. Sata! Tentava o Eric Leisabola, foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Danilo. Hipercarnes. Carnes selecionadas com rígido controle de qualidade. Você sabe, né? É no Hipercarnes, porque a melhor carne de Nova Lima é no Bom Fim. Gravados os 35 minutos do segundo tempo, 0 Acadêmico, 0 Cosmos. São as quartas de final por toda a Nova Lima e região. Aliados segue empatando 0 a 0 com o retiro. E o Santa Cruz vai batendo o Morro Velho. 2 a 0 no campo do Morro Velho. E mais tarde, às 3 horas, às 15 horas, né? Teremos Cruzeiro e Palmeirinha, mandante do jogo a Palmeirinha. Palmeirinha e Cruzeiro no campo do Aliados em Honório Bicalho. Você sabe que no canal do povo você não perde nenhum detalhe do Esporte Nova Alimência. Amanhã às 8 da noite, tudo sobre Acadêmico e Cosmos. E as quartas de final dos outros jogos desce o Acadêmico. Impedido. Está à frente o Veião. Segundo assistente, estava à frente o Veião. Assistente número 2. Já nós vamos à confirmação com o replay da TV Banqueta. Lauzinho Pneus. O melhor preço de pneus da Grande BH. E agora com alinhamento 3D. Isso mesmo. Único de Nova Lima. Desce o Cosmos. Wilber. Tenta jogar aqui na esquerda. Balança o copo. Busca a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Cruzamento atrás. Vai falhar o Cassinho. Preferei rasgar, mandar a bola para a linha de lado. Não chega a sair. Agora sobra com o Hudson. Faça a proteção. Cai no gramado. Chama a falta. Recebe. A falta vai ser cobrada. Aperta ali da risca. Da lateral. 36 minutos. Do segundo tempo. Zero Acadêmico. Zero Cosmos. Você acompanhando as emoções aqui no Canal do Povo. Lembrando que já já tem conexão Leão com José Raimundo. Desce na direita o Joe. Buscando o Veião. Fez a proteção. Já passou. Pivô deu certo. Levantamento. Rasga lá atrás a zaga. A bola sobra outra vez com o Acadêmico. Marquinhos. Faltando nove minutos, Roger. É a hora do Acadêmico ir para cima. Guilherme vai cruzar. Tocou bola. Frente agora para o Glass. Tentou a proteção. Não consegue outra vez. Corta o Zenon. Olha o bumba, meu boi. A bola sobra aqui na esquerda. É com Gilmarzinho. Vai na velocidade. Prefere cadencia agora. Balança o corpo. Já passa. Setenta ao toque. Driblou. Caiu. Falta. A falta do Helder para cima do Gilmarzinho. Gilmarzinho. Eu já ia falar que ele não foi tão bem. Eu falei. Eu falo. Eu pensei. Vai fazer uma grande jogada. Mas, realmente, Gilmarzinho não foi muito bem no jogo de hoje, não, né, Roger? Falando nisso, né? Nós temos que eleger o melhor em campo, viu, Rodrigo? Melhor em campo. Restaurante Normas. Quem for eleito melhor em campo ganha um voucher de cem reais para ser gasto no restaurante Normas. Eu queria ganhar esse voucher, viu? É. A comida deliciosa. Lá da família. Lá do Normas. Sem conto. Para a cobrança ao Branco. Falta perigosa. Para o Cosmos. Já autorizado ao Branco. Levantamento lá na grande. Ela vem a cabeçada. No alto antecipa. Guilherme afasta o perigo. Bola sobra com o Glaston. Aquela esquerda. Tenta sair jogando. Tentava, né? Não conseguiu o toque. A bola saiu para a linha de lado. E arremessou para o Cosmos. E tem jogador do acadêmico sentindo o Guilherme. Parece Cãibras. Ô, Roger. Oi. Difícil eleger o melhor em campo, hein? É. No jogo de hoje que eu vou te falar que foi difícil de acompanhar. Imagina para os torcedores abaixo aqui da cabine de transmissão da TV Banqueta. Já já eleição do melhor em campo ganhando um voucher de cem reais do restaurante Normas. O mais completo restaurante da cidade. Lá tem música ao vivo em toda sexta e sábado. Está aí o torcedor titular nas arquibancadas aqui do Alçapão do Bonfim. Acompanhando este jogo entre Acadêmico e Cosmos. E você sabe, né? Que Vrum tem a proteção veicular que cabe no seu bolso. Cobertura contra roubo, furto, colisão com assistência 24 horas. Vrum! 39 minutos gravados deste segundo tempo. Zero Acadêmico, zero Cosmos. Emoções das quartas de final. Você acompanhando tudo aqui no canal das 6 da NET. E também no tvbanqueta.com.br. Vai voltar o lance a favor do Cosmos. Agora sim, vai esperar o massagista sair, né? O massagista nem tinha saído. O lance vai voltar a favor do time da Boa Vista. 0x0, Acadêmico e Cosmos. Até o voador está meio lento hoje. É o calor, Rodrigo. Robão buscando ele de fundo. Vai haver cruzamento na grande área. Agora sim. Saiu espertamente a equipe do Acadêmico na tranquilidade. Giro de bola à frente para o Veião. Recebe o centroavante. Sempre buscando o jogo. Veião não conseguiu tocar. A bola sai para além de lado. E arremesso para o Cosmos. Último toque foi do Veião. Massinho para o Zenon. Busca a jogada à frente. É com o Cazares. Cazares não entrou bem no jogo, Roger. A bola sobra com o Joe. Faz a finta. Sai jogando. Tentava jogar da frente. Não consegue. Proteção foi feita ali. Do Joe a proteção. Do Joe segundo o assistente. E o árbitro. Foi a falta. Saiu jogando agora outra vez o Cosmos. Gilmarzinho aqui na esquerda. Vai para a finta. Balança o corpo. Põe a frente. Adiantou demais. Mesmo assim desce Gilmarzinho. Opa! Teve o cutucão sim por baixo ali do Wesley. E subiu o cartão, Rodrigo. Correto, Roger. Cartão amarelo para o jogador da equipe do Acadêmico. Fez a falta em cima do Gilmarzinho. Agora que checar amanhã no Banquete Esporte. A questão dos amarelos do Acadêmico, viu? Porque tanto amarelo aí pode ter alguém fora do próximo jogo. Agora, Roger, nesse lance deu para escutar com o som aberto do microfone aberto do Rodrigo. O Wallace. Vai, Cazares. Vai, Cazares. Mas eu acho que o Wallace posiciona ele errado. Ele tem que jogar aqui na frente. Ele está no meio de campo. Eu gosto do Gilmarzinho de um lado. Cazares do outro. E um jogador enfiado que seria o Thales. Mas o Thales, o Wallace perdeu a paciência. Mesmo com o Wilber, eu colocaria o Cazares na ponta. E não no meio de campo armando como ele está fazendo. Juninho vai para a cobrança da falta. Ajeita também o Ericlis. Juninho o Ericlis para a cobrança. A falta é perigosa. Tem jogador do Acadêmico também sentindo, hein? E vai vir... Ali o atendimento ao Wesley. Já entrou o massagista em campo. JR Transporte e locação de máquinas e equipamentos para sua obra aterro e desaterro. E já já tem alteração aí do seu lado, né, Rodrigo? No Acadêmico. Vai entrar o Bimbim, né? O número 5. Daqui a pouco, no lugar do Wesley. Que está sendo atendido nesse momento. Beleza. Já já mais alteração aqui no estado municipal Castor Cifuentes. Zero Acadêmico, zero Cosmos. Já estamos no horário de verão, hein? Adiante seu relógio. E o verão já está fervendo. Está pegando fogo. Calor forte em Nova Lima e região neste momento. Estamos na casa dos 30 graus. Aí, Roger. Oi. Portanto, a alteração vai acontecer agora. O 8. O Wesley vai saindo. O Bimbim com a número 5. Vai entrando também na equipe do Acadêmico. Bimbim, camisa 5, portanto, já na equipe do Acadêmico. Saiu o Wesley, que cometeu essa falta. Falta que vai ser cobrada pelo Cosmos. Ericklis vai para a cobrança. Juninho mais atrás. Parece que vai ser o Juninho. Quatro homens formando a barreira do Acadêmico. Vai ser o Juninho. Pode vir Bumba. Com o pé direito, Juninho. Esparma e tira de soco. Afasta. Atrás do Danilo. A bola volta com o Lobão. Giro de bola aqui na direita. Tentava o Wilber. A bola sobra nos pés agora do Gaston. Sai jogando o Acadêmico. Girou a bola aqui na direita. Buscou o Hudson. Fez a finta. Sai jogando rapidamente. A equipe do Acadêmico. Um bolão à frente para o Veião. Recebeu a entrada grande. Balançou o corpo. Proteção do Marcinho. Nada houve. Sai jogando o Marcinho. Cutuca a bola para a linha de lado. Arremesso para o Acadêmico. Ele é o pênalti do torcedor do Acadêmico. A bola solta mais atrás agora com o Joe. Vai levantar a grande área. Já autorizado. Levantou. Tira outra vez de soco. Agora o Lucão afasta o perigo. Aqui volta nos pés. O Marquinhos voltava. Deixou a bola passar. Sobrou. Com o Wilber. Toca a bola mais atrás agora. Recebe o Ericles. Buscou na direita o Lobão. Finzinho de jogo. Zero Acadêmico. Zero Cosmos. Bola solta com o Juninho. Recebeu. Pode inverter a jogada. Já toca a bola aqui na esquerda. Busca a frente agora o Wesley. Já buscou com o Gilmarzinho. Vai para a finta. Gilmarzinho. Rolou bola. Buscou a frente agora. Vai para a finta. A proteção foi feita pelo Casares. Toca de bola na esquerda com o Wesley. Volta o lance. Agora com o Juninho. Vai tocando a bola. O Cosmos gostando do resultado. Neste fim do jogo. Zero a zero. Acadêmico e Cosmos. é a primeira partida das quartas de final da elite do futebol Amador Navarimense. Vamos atravessar essa proteção. O Wesley deve estar recebendo a bola aqui na esquerda e segurando. Porque a pedido do Wallace. O Wallace deve estar mandando tocar essa bola. Mas tem que tomar cuidado com isso. A recuperação foi do Acadêmico. Sai jogando o Acadêmico. Faz o giro o Helder. Rolou bola à frente para o Gladstone. Limpou a jogada. Pode vir a batida outra vez Gladstone. A bola sobra mais uma vez com o Helder. Limpou a jogada com o pé direito. Perda grande. Pode vir a bomba. Vai experimentar. Bate no costado. A bola sobra agora. Com o Joe. A falta em cima dele. Vamos ver se vem cartão. Para cima do Wesley. Está se contorcendo em dores. No gramado aqui do Alçapão. O Joe. E tem também o Juninho. Na verdade o Juninho tomou uma bolada. Na mão está o replay da falta do Joe. Que foi uma falta meio mandrake. Mas tudo bem. A falta difícil de marcar. Mas o Juninho. Ele. Ele. A bola pegou na mão. Mas involuntário. Mas então para dar aquela forçada ele caiu. Entendeu? Para aparecer. Que foi no corpo. Vereador. José Guedes. Sempre ao lado do futebol amador. Nova Alemense. Vai se levantando agora. Aos poucos o Joe. Recebendo o atendimento. Aqui no gramado do estádio municipal Castor Cifuentes. Lembrando que já já tem conexão Leão na TV Banqueta. E amanhã às oito da noite Banqueta Esporte. Com tudo sobre Académico e Cosmos. E claro. As outras partidas destas quartas de final. Os primeiros jogos. E claro. Vamos falar muito. Comentar também sobre a Série A2 e Série B. Amanhã. Às oito da noite. Do Banqueta Esporte. Você nos acompanhando. No canal 6 da NET. E também no tvbanqueta.com.br. Falta perigosa. Falta perigosa. Para a equipe do Académico. Ajeita bora o Guilherme. Mais atrás ali também o Joe. Vamos ver quem vai para a cobrança. A preocupação do Lucão. Dois homens formando a barreira do Cosmos. Chega mais um. Três agora. Mais um. Quatro. Sai um. Fica três. Quase que mais um era cinco. Para a cobrança agora. E eles nem estão sabendo viu titular. Quem faz a proteção da barreira. Agora vem quatro. Daqui a pouco sai um. Vem cinco. Vem seis. Certa que a falta é perigosa para o Académico. Guilherme vai para a cobrança. Ela falta um passo na grande área. Guilherme para a cobrança. Ou então o Joe. No centro do gol. Lucão. Um finzinho de jogo. Vai para a cobrança. Guilherme vai vir com o pé esquerdo. Subiu. Apenas tiro de meta. Para o Lucão. Aqui no estádio municipal. O Cassius Frente. Já olhou para o relógio. O Michel pode terminar o jogo a qualquer momento. Não deu nenhum tempo de acréscimo. Vamos à eleição do melhor em campo. Já já nós vamos à eleição do melhor em campo. Eu vou votar no Juninho. Que para mim foi um regular. Não comprometeu. Parece pouco no jogo. Mas erra pouco também. Vou votar. Vai para o Juninho do Cosmos. Beleza. Está aí. O voto. Do Rodrigo Ferreira. É. Jogou muito bem o Juninho realmente. Cadenciou a partida. Mas. O meu voto viu. Rodrigo Ferreira. Nem vai ser para jogador. O meu voto fica. Para o Michel. Que conseguiu segurar o jogo. E não tem né Fred. No regulamento. Precisa ser jogador né. Eu acho que como. O Michel foi muito esperto. E usou né. Todas as suas habilidades. Não deixou o jogo esquentar. Controlou a partida com os cartões amarelos. Muito boa arbitragem. Claro tivemos lances polêmicos. Vamos ter amanhã. A repercussão no banquete do esporte. Mas por causa dos assistentes também. Meu voto é no Michel. Você Fred. Eu também voto no Michel. Até porque. Difícil a gente destacar um jogador em campo. Gosto muito do Juninho. É um grande jogador. Mas. Quando ele joga mais. O Cosmos vai melhor. Então mesmo eu não estou entendendo a reclamação ali do pessoal da Academia sobre Michel. Voto com você Roger. Melhor em campo. Michel Patrick árbitro. Portanto. Eu não sei qual que é a reclamação ali do. Da galera ali do Academia pra cima do Michel. Michel Patrick árbitro. Eleito. O melhor da partida. Não foi nenhum jogador. Foi o árbitro Michel Patrick. Que controlou o jogo. As expulsões corretas no banco de reservas. E claro. Os cartões amarelos também corretos. Neste jogo. Michel Patrick. O melhor. Em campo. Neste jogo entre Acadêmico e Cosmos. Ele que ganhou um voucher de 100 reais do restaurante Normas. Restaurante Normas. O mais completo restaurante da cidade. Onde tem música ao vivo. Toda sexta e sábado. E o Rodrigo Ferreira já já entrega. Este voucher. Para o Michel. Vai lá no Michel de uma vez. Senão ele vai. Já informa pro Michel. Que ele foi melhor em campo. Já informa que ele foi melhor em campo. Fim de jogo. Aquele estádio municipal. Castorce Fuentes. Zero Acadêmico. Zero Cosmos. Primeira partida. Jogos de ida que estão acontecendo. E aqui neste primeiro jogo. O Acadêmico empatou com o Cosmos. Em 0 a 0. Eu acho que o povo do Acadêmico. Não vai gostar que nós elegemos. O Michel Patrick o melhor. Em campo não. Mas na nossa visão. Estamos corretos também. Acho que pra mim. Fez uma excelente arbitragem. O Michel Rodrigo Ferreira. No gramado. Aqui do Alçapão do Bonfim. Rodrigo. Tá certo. Roger Luiz. Ao lado do Michel Patrick. Árbitro do jogo. Não vale imenso. Michel. Apitou o jogo. Aqui no estádio Castorce Fuentes. Terminou 0 a 0. Michel. Você foi eleito. Pela equipe. Da TV. Banqueta. O melhor em campo. Neste jogo disputadíssimo. No Alçapão do Bonfim. Mas foi eleito aqui por toda a equipe. É difícil um árbitro vencer. É. Tá aí recebendo o cumprimento do Fernando. Técnico do Acadêmico. E é difícil o árbitro ser eleito. Melhor em campo. Você foi eleito. Ganhou um voo do restaurante Normas. Para a equipe da TV Banqueta. Fico feliz pelo reconhecimento. Que é realmente um trabalho difícil. O jogo foi um jogo dentro de campo. Tranquilo. Mas em alguns lances fora de julgado. Os jogadores estavam mais tensos. Mas graças a Deus. Fico feliz. Os companheiros ajudaram. Porque eu não trabalhei sozinho. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Que realmente é complicado essa carreira. Obrigado. É uns ânimos. A flor da pele. É um jogo de decisão. Mas você soube controlar bem a partida. Aplicou os cartões necessários. Teve uma reclamação. Parece do diretor do Acadêmico aqui. Mas nos fala aí desses nuances. Você até que expulsou dois atletas do Banco do Cosmos. E um também do Banco do Acadêmico. A arbitragem sempre vem para ser imparcial. E mesmo que ele tem para os dois lados. E foi o que foi feito em campo. Beleza. Mas o jogo também. Sem mais lances também. Tem risco também. Nós não tivemos tanto assim. Deu para controlar bem a partida. Muitos jogadores colaboraram com a partida. Um ou outro que estava com um ânimo um pouco mais aflorado. Mas no geral a partida foi boa. Obrigado. Você informa ele que o voucher é de 100 reais. O voucher de 100 reais do restaurante Norma que você está ganhando. Olha. Muito obrigado mesmo. É uma enorme alegria mesmo. Reconhecimento do trabalho. Agradeço mesmo. Obrigado. Parabéns Michel. Obrigado pela banquita. Obrigado você. Obrigado pessoal. Valeu. Tá aí o Michel Patrick filho do Mário. Contador Mário Guimarães. Está nos acompanhando também na TV banqueta. Tá aí o Michel. Ok. Repórter Rodrigo Ferreira com as entrevistas aqui no Gramado Alçapão do Bonfim. Após o término deste jogo entre Académico e Cosmos 0 a 0. Jogo um pouco ruim no primeiro tempo. Melhorou um pouco no segundo tempo. Apesar das polêmicas. Mas o Cosmos segue ainda firme com este resultado. Classificando-se a próxima fase. Porque briga e luta por dois resultados iguais. Lembrando que a melhor campanha quem fez foi o Cosmos. Portanto dois resultados iguais. Classifica o time da Boa Vista às semifinais da competição. Na sua visão como é que foi o jogo Fred em um todo? É um jogo muito ruim na minha opinião. Muito abaixo do que todos nós esperávamos. O time do Acadêmico para mim. Depois que acabou o jogo refletindo. Para mim foi até melhor do que o do Cosmos. Porque o time do Acadêmico é isso. É um time de força. O time do Cosmos não julgou. Não conseguiu colocar toda a sua qualidade técnica em campo. O Cazares entrou muito mal. O Gilmarzinho não foi aquele jogador importante que ele é. Então o empate acaba sendo um bom resultado para o Cosmos. Como você bem disse. Joga pelo empate no próximo jogo. Mas o próximo jogo promete muito. Porque 0 a 0 apesar do Cosmos ter um empate. O Acadêmico vai para cima. E a qualidade técnica do Cosmos tem que prevalecer. Eu tenho certeza que o Alisson vai dar uma mexida. Pelo menos de psicológica no seu time para o próximo jogo. Nós citamos aí o Michel que foi eleito melhor em campo. O árbitro do Michel Patrick. Que realmente fez boa arbitragem. Né Fred? Controlou o jogo a base de cartões amarelo. Mas controlou. Não deixou o jogo esquentar. Boa arbitragem. A base de cartão como você disse. Explicando um pouco para os jogadores jogados. Também há de se destacar a atuação dos seus auxiliares. O Leandro Salvador. E o Fabiano Jesus. Marcou muito bem os impedimentos. Rapidamente né. Aquelas bandeiras que demoram muito a marcar. Rapidinho levantavam a bandeira. Parabéns. E o Michel que é de Nova Lima. Muito importante. A gente mais uma vez inovar. E dando o melhor em campo. O árbitro do futebol. E da nossa terra. Verdade. Até porque. Desculpa. Nova Lima. Vamos ver se você já aprendeu. Nova Lima é uma péssima mãe. E uma excelente madrasta. Bem lembrado Fred Sartre. Nós vamos ao gramado do Alçapão do Bonfim. Novamente. Com o repórter Rodrigo Ferreira. Ao lado aqui do. Do. Elicles. Da equipe do Cosmos. Falando desse jogo. Primeiro. Primeiro jogo. De disputa. Zero a zero. Nos fala aí desse. Desse resultado. E. Deixa aí o. O. O Cosmos. Com. Um empate também da classificação. Né. É. A gente tem que esquecer a vantagem né. O jogo hoje foi muito pegado no meio de campo. Estava com quatro homens no meio de campo. Marcando em cima. O jogo foi corrido também. Segundo tempo. Chance dos dois lados. E. Vambora. Vamos decidir na semana que vem. E vai dar a nossa. Você acha que pelo fato do. 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 Dois resultados iguais. Jugar por dois empates. Deixou o time mais. Mais. Tranquilo aí. E. Arriscar pouco. Nesse jogo de hoje. Não. De maneira alguma. A gente pode render mais. Nosso time é melhor que o que apresentou hoje. E vamos render mais. Semana que vem. Nós queremos a vitória. Pelo. Pelo. Pelo placar. Zero a zero. Você achou justo? Justo. 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 Eles tiveram a chance. E nós também. Arbitragem. Tem alguma coisa. Algum comentário a falar da arbitragem hoje? Eu só tive dúvida naquele primeiro gol da gente ali. Eu não sei se ele deu falta. Se ele deu impedimento. No mais. Tudo bem. Boa. Arbitragem tranquila né. Boa. Agora a expectativa para o próximo duelo aí. Jogo bom. Jogo pegado. Pode encher o campo. Que vai ser um jogão. Valeu Ericklis. Muito obrigado. Um abraço. Aí o Ericklis. A missa 10 da equipe do Cosmos da Boa Vista. Ok Rodrigo Ferreira. Lembrando que além deste jogo entre Cosmos e Acadêmico. Levamos a transmissão para vocês dedicados. Viemos hoje das partidas. Nós temos os resultados Fred. É. Parcialmente né. Não bater o martelo não. Parcialmente. Retiro zero. Aliado zero. Retiro. É o mesmo caso do Cosmos e Acadêmico. Retiro tem a vantagem. Joga no próximo domingo. No campo do retiro. Com a vantagem pelo empate. O Cosmos joga aqui no campo do Vila Nova. Com a vantagem do empate. O Santa Cruz. Ainda não acabou. Mas dois a zero para o Santa Cruz. Em cima do Morro Velho. Inverteu. Então. Semana que vem. No domingo. Lá em cima na Barra do Céu. Vizinho nosso aqui. O bairro Cruzeiro. O Santa Cruz. Pode perder até de um a zero para o Morro Velho. Que dá. Santa Cruz. Agora se o Morro Velho. Vencer por dois gols de diferença. Aí dá o Morro Velho. Mas a vantagem lá. Nesses três jogos. Foi a única vantagem. Quem inverteu. E de tarde. Tem um grande classe Palmeirinhas e Cruzeiro. Lá na sua terra. Eu vou lá. Tá na sua casa. Beleza. É a tarde. Estarei fazendo o jogo. É claro que. Essa vantagem que os times à frente tem. Resultados iguais. É muito importante para o time tentar a classificação. Mais acima na tabela. Mas eu prefiro Fred. O pênalti. Eu acho que você. O resultado igual. Tendo o pênalti. É muito mais emocionante. Não ser a sua visão. É. Sempre que tem mais emoção. É melhor. A gente pode tentar passar essa discussão. Essa sugestão sua. Para a liga. Para o próximo arbitral dele. Do ano que vem. Beleza. Então foram esses os resultados. Parcialmente até o momento. Dois a zero a vitória do Santa Cruz. Para cima do Morro Velho. E o aliás. Empatando zero a zero. Com o Retiro. Em Honório Bicario. Aqui o Acadêmico. Empatou zero a zero com o Cosmos. Tudo aberto para a próxima partida. Na sua visão. Tudo aberto. O Acadêmico julgando na dele. É isso mesmo. E vamos ver o Cosmos. Como que vai vir o Cosmos. Como vai vir o Wallace. Como vai vir o posicionamento. Do Gilmarzinho. A questão do Joe. O treinador do Acadêmico. Não enxergou. Que o Joe. Estava com o Gilmarzinho nas costas. Não tentou mudar esse posicionamento. O Joe é muito importante. Para o time do Acadêmico. Como também. O Juninho. Que até o Rodrigo deu a sugestão. Para ele ser o melhor no campo. É muito importante. Para o time do Cosmos. Bem lembrado. Estamos encerrando a nossa transmissão. Neste domingo. Torcedor titular. Claro. Agradecendo demais. A você. Pela grande audiência. Te esperamos. No próximo domingo. As dez e meia da manhã. Aqui no canal seis da net. E também no tvbanqueta.com.br. Com mais uma transmissão importante. Dessas quartas de finais. Da série A1. Vem aí. O Conexão Leão. Com o nosso José Raimundo. Segue a programação especial da TV Banqueta. E amanhã. Às oito da noite. Estaremos no Banqueta Esporte. Com todas as informações de Academic Cosmos. E claro. Muito mais. Sobre a série A1. Série A2. E série B do Amador. Porque vocês sabem. Que a TV Banqueta. Não é só o canal do povo. Mas como também. O canal do Esporte Novo Alemense.